Bom dia a todos, espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje temos quórum de quatro diretores, estamos, portanto, aptos a deliberar. A diretora Elisa encontra-se de férias. Hoje, declaro assim aberta a 34ª reunião pública da diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e comunicamos que no dia de hoje, antes de iniciar aqui os trabalhos, vamos dar as boas-vindas ao novo diretor substituto da ANEL, o doutor Cristiano Vieira da Silva, que até então era superintendente de regulação da geração. O doutor Cristiano vem suceder, o doutor Júlio César Rezende Ferraz, que agora retoma suas atividades como superintendente de regulação econômica e estudo de mercado da SRM. Cabe registrar novamente nosso agradecimento ao doutor Júlio, pelo excelente trabalho que desenvolveu nos últimos 180 dias, como diretor substituto, e cabe aqui nos desejar ao doutor Cristiano sucesso nessa nova empreitada que assume. A gente não tem dúvidas que o seu currículo, a sua trajetória, o qualificou para tanto. Então, sucesso, Cristiano, e bem-vindo aqui ao nosso colegiado. Apresentamos também um vídeo educativo com um importante instrumento de participação social da ANEL, para que a sociedade possa participar das decisões da agência. Estamos falando das consultas públicas, das audiências públicas e das tomadas de subsídio que a agência realiza. Então, atualmente, estamos com muitos temas abertos para contribuições, e é oportuno mostrarmos como o consumidor de energia elétrica pode participar. Uma das novidades da ANEL em 2020 são as audiências públicas virtuais, que também são apresentadas na animação que veremos agora. Então, solicito ao secretário-geral que projete o vídeo. A criação de normas com ampla participação da sociedade é um compromisso e uma tradição da ANEL. Por esse motivo, a agência conta com meios para que consumidores e demais interessados possam apresentar suas contribuições em temas relacionados aos serviços de energia elétrica. Afinal, eletricidade é essencial para todos. Veja como funciona a estrutura que a ANEL criou para ouvir vocês. Ao iniciar análise sobre um tema, ou para aprofundar estudos já iniciados, a ANEL realiza tomada de subsídios. Nesse momento, a agência recebe contribuições por escrito e pode realizar reuniões técnicas presenciais ou via internet. Quando a ANEL apresenta uma proposta de nova norma, é realizada uma consulta pública, que recebe contribuições exclusivamente por escrito. Já na audiência pública, a ANEL, diante de assunto relevante, convida a sociedade a apresentar suas contribuições em sessão pública, presencial ou via internet. Acesse o site para mais informações sobre como participar das decisões da ANEL. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Projetado o vídeo, mas o importante é ferramenta, o instrumento de participação que a agência emprega. Para finalizar aqui os informes do dia de hoje, temos que a ANEL realiza a migração de seu site para o novo portal único do governo federal, o gov.br. Então, parte desse projeto, vamos lançar na quarta-feira, dia 16, uma enquete ao público que ficará disponível na página inicial do nosso site. O preenchimento é bem rápido e simples, mas fundamental para que a nossa equipe possa aprimorar a experiência de navegação no novo portal da agência, que será o .gob.br, a partir das preferências que o público vai nos sinalizar respondendo essa enquete. Então, a gente solicita a todos que possam dedicar uma parte de seu tempo, coisa rápida, para responder essa enquete, que vai nos ajudar a ser bem didático com o novo portal da agência. Então, feitos esses informes, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 33ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Então, em votação, a ata da reunião passada. Senhores diretores, eu aprovo a ata. Senhores diretores, bom dia. Eu também aprovo a ata da reunião passada. Também aprovo a ata da reunião passada, e assim declaro, com o voto de três diretores, aprovada a ata da 33ª Reunião Público Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento que vamos adotar no dia de hoje. Bom dia a todos. Damos também bem-vindas ao novo diretor, doutor Cristiano. Informamos que a 34ª Reunião Público Ordinária se realiza na data de hoje, 15 de setembro de 2020. A ata foi publicada com 16 itens. O bloco com 9 itens. Do item 8 ao 16. Não há pedidos de retirado de pauta. Há pedidos de sustentação oral para os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pedidos de preferência para os itens 1, 2 e 4. Foram destacados do bloco os itens 10 e 14. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiro os processos do bloco, dos itens 8 ao 16, destacados os itens 10 e 14. Depois, na sequência, os itens 6, 10, 14, 7, 1, 2, 3, 4 e 5. É o que tínhamos a informar, senhor diretor geral e outros, senhores diretores. Obrigado, doutor Ricardo. Então, solicito que vamos aqui da sequência. Então, submeto aos senhores diretores a apreciação, observados os destaques, os itens do bloco. Então, em votação, o bloco, doutor Cristiano inaugura sua presença aqui no nosso colegiado. Obrigado, diretor André. Antes de fazer o voto, só fazer uma breve consideração aqui sobre essa minha participação inicial. Queria aqui agradecer de início a confiança em mim depositada por meio dessa indicação para ocupar o cargo de diretor substituto da ANEL. É uma grande responsabilidade ocupar o cargo maior dessa agência, que é uma referência no seu campo de atuação. Eu pretendo contribuir com o meu melhor para a agência e para o setor. São mais de 17 anos da minha vida profissional dedicada aqui à ANEL, assumindo desafios e responsabilidades sempre crescentes. E não posso, por último, aqui, deixar de agradecer a todos os amigos e colegas aqui da agência que participaram dessa minha jornada de aprendizado e crescimento pessoal e profissional e possibilitaram estar aqui hoje. Dito isso, voto nos processos do bloco, pela aprovação do bloco. Senhores diretores, aprovo o bloco. Senhores diretores, também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar os itens do bloco da 34ª reunião pública coordinada da diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que enuncie o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 6, processo 48.500.0036.78.2020-91. Assunto, pedido de medida cautelar interposto pela Belo Monte Transmissora de Energia SPSA-BMTE com vistas a suspender os efeitos da decisão do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, de anular os termos de liberação provisórios, TLPs emitidos em 29 de maio de 2018, com efeitos retroativos a 14 de maio de 2018. E dos termos de liberação definitivos, TLDs emitidos em 21 de setembro de 2018, com efeitos retroativos a 14 de setembro de 2018. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que há um pedido de sustentação oral para este item. Diretores, muito bom dia. Primeiramente, também desejar boas-vindas ao doutor Cristiano. O doutor Cristiano, que conforme todos conhecem, tem uma vida dedicada ao setor elétrico, como bem relatado há 17 anos, e conhecido não somente na agência, mas por todos que atuam no setor elétrico por sua capacidade e por sua entrega. Então, o desejo, doutor Cristiano, que seja um período de extrema e profícua contribuição para o setor elétrico agora como diretor da agência. E diria que, para nós, diretores, é um extremo orgulho tê-lo aqui no nosso colegiado, e será, com certeza, sem sombra de dúvida, uma experiência fantástica estar presente no colegiado da agência, tanto para o senhor quanto para nós, aqui, que sempre trabalhamos com o senhor na qualidade de superintendente da área de regulação da geração. Também, antes mesmo, senhores diretores, de falar, doutor André, eu queria só frisar um ponto do videozinho que foi colocado sobre a questão da participação na ANEL. Eu diria que uma coisa a gente precisa destacar e precisa lembrar a cada dia que, ainda que nós tenhamos entrado nesse momento de pandemia, entrado nesse momento ímpar das nossas vidas, no tocante esse novo modelo, essa nova modalidade de trabalhar, de home office, todo mundo em casa, eu diria que isso em nada prejudicou a participação nos processos da agência. A agência não perdeu em nada com isso, os consumidores não perderam nada com isso, os agentes setoriais não perderam nada com isso, porque a agência teve a capacidade de enfrentar mais esse desafio com louvor, dando exemplo para muitos segmentos da administração pública federal, onde nós aumentamos a nossa produtividade ao tempo que nós diminuímos os nossos custos. mas sem prejudicar em nada a participação, até porque um dos temas mais caros para nós reguladores é justamente o diálogo, é justamente a participação, é a transparência, é a conversa, é a construção. Então, somente esse ponto que eu gostaria de falar antes mesmo de entrar no voto, que eu achei extremamente salutar, principalmente após o nosso videozinho, que foi tão esclarecedor, na qual parabenizo também a nossa equipe, aí da agência que a cada semana nos está trazido aí uma maneira mais fácil de se comunicar com a população. O setor elétrico, a gente disse que a gente é altamente eficiente em entregar produtos, em entregar soluções, mas a gente continua nesse desafio constante de melhorar a nossa comunicação, e eu creio que a ANEL vem fazendo de forma brilhante a sua parte. Senhores diretores, processo 48.500, 367 hoje, 2020, requerimento administrativo com medida de cautelar interposto pela Belo Monte Transmissoras, com vista à atribuição de efeito suspensivo à decisão do ONS, que determinou a anualação dos TLPs e TLDs emitidos, respectivamente, em 29 de 5 de 18. A requerente é concessionária de serviço público de transmissão, por meio do contrato de concessão 14, constituído para construir, operar e manter a linha de transmissão em 800 KV, corrente contínua, xinguo, estreito e instalações associadas, com previsão de entrada em 12 de fevereiro de 2018. O despacho 3497, o despacho 3497-D17, estabeleceu de acordo com a 12ª subcláusula, da cláusula 5ª do contrato de concessão, número 14, a necessidade de antecipação, no menor, no menor prazo possível, da entrada em operação das instalações de transmissão, objeto do contrato, bem como fixou que o recebimento da receita anual permitida, a que faria jus à concessionária, se daria a partir da data em que, efetivamente, ocorresse a entrada em operação comercial do empreendimento. E aqui, cabe louvar o incentivo regulatório que nós temos por questões de entrada antecipada de operação comercial dos empreendimentos de transmissão, no sentido de incentivar essas obras, a que os concessionários consigam terminar com êxito no melhor tempo possível, porque isso significa ganhos para o setor elétrico. E, para isso, há um bônus. Mas esse bônus, ele só se faz adequado, uma vez cumprindo todos os requisitos. Em 12 de dezembro de 2017, é emitido o termo de liberação parcial, que autoriza a operação comercial do Bipolo com direito a 100% da RAP, mesmo contendo pendências não impeditivas próprias da BMTE. Isso ocorreu de forma excepcional, uma vez que, conforme manifestação da SCT e SRT, naquela data, a requerente não estava obrigada a cumprir todos os requisitos do procedimento de rede, por se tratar de uma antecipação à data contratual da necessidade sistêmica. Então, veja, senhores diretores, que o incentivo, ele é, em muito, incentivado pela agência. Veja que nós autorizamos o Bipolo com direito a 100%, mesmo tendo pendências, naturalmente, essas pendências eram não impeditivas por parte da BMTE, mas a SRT e a SCT entenderam que, por estar sendo adiantado toda a contextualização de entrada dessas obras, houve uma excepcionalidade, permitindo, dentro de um ambiente de TLP, o direito de 100% da RAP. Em 12 de fevereiro de 2018, data de entrada em operação comercial disposta no contrato de concessão 14, o ONS emite o segundo TLP para todas as funções de transmissão do Bipolo 1, sob vigência da resolução 454, agora considerando 90% da RAP, uma vez que permaneciam pendências não impeditivas próprias. Ou seja, senhores, agora nós estamos com algumas pendências que eram de responsabilidade da BMTE. E o regulamento permite o adiantamento, mas o regulamento, ele cria um modelo de incentivo. Ele paga apenas 90% da RAP para que o empreendedor tenha o incentivo de ter velocidade a resolver tais pendências, que, nesse momento, as pendências eram de uma questão do sistema de proteção. Destaca que o serviço auxiliar não havia sido informado como pendências. Veja que, nesse momento, a gente aprovou com declarações da própria BMTE. E aqui é o ponto central da situação que a gente vai julgar, que é a questão dos serviços auxiliares. E aqui a gente diz que, destaca-se que o sistema de serviços auxiliar não foi informado como uma das pendências. Concomitantemente, em março de 2018, a SFE constatou, por meio de fiscalização, que os serviços auxiliares foram implantados de forma distinta do disposto nos procedimentos de rede. Não obstante, em 14 de maio de 2018, em função da declaração da BMTE da inexistência de pendência impeditiva própria e por pendência sistêmica, foi emitido o terceiro TLP com direito a recebimento de 100% da RAP. No dia 10 de abril de 2020, houve a perturbação do sistema interligado nacional com bloqueio no Bipolo 1, decorrente da perda do serviço auxiliar da BMTE no SE estreito. Na apuração da ocorrência, o ANS constatou que o serviço auxiliar estava em desacordo ao edital do leilão. Lembrem, senhores, que eu acabei de falar que foi justamente esse ponto que não foi informado na sua autodeclaração pela BMTE no tocante aos serviços auxiliares que estavam em descompasso com o PROREC e que estavam também em descompasso com o previsto no edital do leilão. O empreendedor, quando ele ganha uma obra, ele conhece de todas as nuances que envolvem principalmente as suas obrigações. E esse sistema de serviços auxiliares é um ponto caro para a área da SCT. Decorrente do fato, foi instaurada pela Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade o processo 48.500.24.81.2020.35 para análise do TLD em função dos requisitos estabelecidos. Anexo 6AB do edital do leilão 11 de 2013 para os serviços auxiliares referentes ao contrato de concessão 14. Em 15 de maio de 2020, o ANS notifica a BMTE sobre pendências impeditivas próprias para a operação definitiva do TLD. É a operação definitiva o nosso TLD com prazo para manifestação da empresa em 15 dias. Vejam que só foi possível detectar esse descompasso porque houve uma ocorrência em que derrubou o sistema interligado nacional provocado justamente pela substração estreito justamente por falta de um serviço auxiliar coerente com o que estava apregoado no edital cuja BMTE se comprometeu em fazer. Em 10 de junho de 2020, o ANS anula o terceiro TLP com rápido 100% de 14 de maio de 2018 e os TLDs recebidos em 14 de setembro de 2018 em razão de pendências dos requisitos conformidade com o ato autorizativo e como construído. Esse desconto correspondeu à redução de 20% da RAPE o que naquele momento importou numa redução de aproximadamente 10 milhões de reais conforme resolução 841 de 28 até da relatoria do então doutor Rodrigo Limpe. Já em 15 de junho de 2020, a BMT requereu juntar anel com base na resolução normativa 884 de 20, a consideração de dois grupos motor gerador como fontes externas do serviço auxiliar finalizando a pendência própria e tendo direito à emissão do TLD com RAPE de 100%. A partir dos novos requisitos aprovados no submódulo 2.3 dos procedimentos de rede aprovado na resolução normativa 884, essa já de nossa relatoria, o ANS aprovou em 3 de julho de 2020 a proposta dos dois conjuntos GMG disponibilizado até efetiva implantação de uma linha de distribuição em 13,8 KV que eram os requisitos exigidos no edital. Mediante as não conformidades identificadas, o ANS informou anel por meio da carta 164 a anulação dos termos de liberação TLP e TLD emitidos com 100% da RAPE para as instalações otorgadas pelo contrato de concessão 14 de 2014 em função da pendência relacionada ao serviço da SE estreito não informada pela BMTE quando da solicitação dos termos de deliberação e que foi objeto de reavaliação do âmbito do processo de integração das novas instalações em decorrência das perturbações ocorrida em 20. que ocasionaram o bloqueio do Bipolo 1 de Xingu estreito em consequência da perda do serviço auxiliar da BMTE. Veja, senhores diretores, que a SRT e a SCT de forma excepcional autorizaram a emissão dos 100% da RAPE mas com a questão dos impedimentos provocados por terceiros o que mais na frente devido ao acidente verificou-se que havia sim pendências impeditivas próprias o que pela regra à época não poderia ter sido pago os 100% da RAPE. Sendo assim, em cumprimento ao artigo 6º parágrafo 3º da resolução normativa 841 o ONS aplicou em conjunto em junho de 20 na apuração mensal do serviço o desconto de 20% da RAPE no ciclo vigente o que correspondeu a um desconto de 10 milhões considerando que até 2 de julho de 20 não até 2 de julho de 20 havia pendência não impeditiva própria. Isso é algo extremamente corriqueiro no setor elétrico porque a gente está falando de incentivos a gente não está falando em verdadeiramente receita. Quanto aos valores pagos à BMTE anteriormente a junho a análise realizada pelo ONS identificou um montante de 185 milhões ou seja aquilo que foi pago de forma indevida que a BMTE não fazia jus a esse adiantamento e isso era um incentivo o que mais tarde somente por ocasião do acidente na subestação estreita provocado pela ausência de comportamento adequado dos serviços auxiliares foi possível detectar tal pendência e que essa era própria portanto a BMTE não poderia ter tido o recebimento conforme consta nos relatórios do processo diante de tal cenário a BMTE apresentou requerimento administrativo em 9 de julho pedindo a medida cautelar convidindo as atribuições de efeito suspensivo a decisão do ONS de anulação dos TLPs e TLDs no dia 13 de julho o requerimento administrativo com medida cautelar foi distribuído por sorteio a minha relatoria em 14 de junho de 20 a requerente expôs que em 10 de julho de 20 o ONS emitiu novos TLDs para cada uma das funções que compõem a concessão da BMTE com base na aprovação dos serviços auxiliares agora aprovados nessa oportunidade ainda a requerente sustentou que o seu pedido cautelar se justificaria diante do fato de que os efeitos retroativos da decorrente da anulação do TLP anteriormente emitido serão devidamente registrados nos novos TLDs por esse motivo seria necessário uma recontabilização suspender os efeitos da anulação até o julgamento do mérito sob pena de submeter a BMTE a descontos milionários de suas receitas mesmo antes de ter o mérito do seu pleito analisado pela diretoria o que veremos adiante que não será dessa forma conforme afirmou a BMTE adicionalmente ele encolhe a anulação dos referidos TLDs e TLPs sugerem consequências graves da própria concessão e situação desconfortável a empresa para com a Caixa Econômica Federal para com o BNDES haja vista a existência de contratos de financiamento superiores a 2 bilhões de reais que são instrumentos de emissão de debêntures na ordem de 650 milhões alegou também que a agência de classificação de risco FIT já analisa nos documentos para a revisão anual da nota de crédito da requerente motivo pelo qual os efeitos da anulação dos TLDs e TLPs poderiam representar um downgrade por fim registrou que a requerente já teve sua rápida descontada em aproximadamente 10 milhões e em decorrência da decisão de anulação dos TLDs e TLDs caso tenha o seu pleito aprovado por essa razão do deferimento da cautelar também terão o condão de determinar a recontabilização do desconto e a apuração subsequente em 12 de agosto sobreveio o ofício da SRT 99 a qual determinou o encaminhamento à superintendência para análise e considerações dessa retificação dos termos de liberação emitidos para a BMTE no reajuste anual das receitas das transmissoras para o próximo ciclo tarifário ou seja repercutir caso o mérito venha a ser julgado adequadamente em 21 e 22 no dia 27 de agosto de 20 foi realizada a reunião entre representantes da requerente e integrantes do meu gabinete ocasião em que a empresa elucidou os aspectos financeiros e de mercado decorrentes do caso em tela é o que se tem a relatar senhores diretores informamos senhores diretores que há um pedido de sustentação oral pela representante da empresa Belo Monte Transmissora a senhora Cristina Castelo Branco solicito ao pessoal da técnica que coloque o vídeo enviado por favor bom dia senhores eu sou Cristina Chebá Castelo Branco advogada atuando na BMTE aproximadamente 6 anos e no mercado de energia quase 20 anos agradeço desde já a oportunidade de enfatizar os impactos financeiros do cancelamento dos TLDs para a companhia na verdade demonstrar o risco iminente de perdas financeiras decorrente do reflexo da decisão de cancelamento desses TLDs adicionalmente ao próprio desconto da RAP retroativa que está sujeita para melhor compreensão e de uma forma mais didática da apresentação dividirei em quatro tópicos financeiros o primeiro trata da cláusula de vencimento antecipado de todos os contratos de financiamento de longo prazo da companhia que estamos falando das debêntures do BNDES Direto e da Caixa Reparte que totalizam em 31 de agosto de 2020 o montante de R$ 3,307,000,000 de dívida esses contratos preveem cláusulas de vencimento antecipado ficam a partir de um determinado limite que seriam para as debêntures R$ 50,000,000 e para o BNDES Direto e Caixa Reparte R$ 100,000,000 de reais os valores na verdade que estão sendo propostos para desconto da BMTE ultrapassam esses limites nós estamos falando de aproximadamente R$ 200,000,000 de desconto da R$ 1,000,000 da companhia que vão desencadear o vencimento antecipado dessas dívidas o segundo tópico ele trata do completion financeiro desde maio deste ano a companhia vem tentando aumentar a sua capacidade de finalizar essa fase dos contratos liberando garantidos dos acionistas em 25 de maio deste ano o BNDES liberou as garantias e nós finalizamos essa fase contratual com o BNDES contudo o processo junto a Caixa Repasse nunca foi fácil e agora está bem pior depois que a Caixa e a Pentágono tiveram a informação do cancelamento dos PLDs e solicitaram os ABCs de junho e julho exatamente onde foi onde ocorreu o desconto de 10 milhões de reais por conta dos 20% de RAPE por conta do cancelamento o processo que já estava lento agora ficou praticamente impossível bastante difícil fazendo com que os acionistas desarquem com valores da manutenção das garantias desnecessariamente sem contar as garantias de recebíveis que poderiam estar sendo liberadas para as respectivas companhias para a Caixa dessas companhias para serem usadas de uma forma bem mais adequada o terceiro ponto trata do índice de cobertura do serviço da dívida o ICSD que por obrigação contratual deverá ser mantido em 1.20 esse cálculo é obtido através da divisão da geração de caixa da companhia que no caso é a RAPE com o serviço da dívida qualquer impacto na receita da companhia reflete automaticamente neste índice se a companhia não atingir este índice de 1.20 ela é obrigada a dobrar os valores das contas reservas assim no final de agosto agora deste ano esse valor dessa conta reserva mantinha-se 114 milhões de reais os quais se necessário deverá ser dobrado para 228 milhões na estrutura das debêntures ainda existe uma outra previsão que se durante três anos consecutivos a companhia não alcançar o índice de 1.20 ela terá também o contrato vencido antecipadamente quanto ao quarto e último tópico financeiro ele trata da revisão da nota de crédito da companhia que hoje ainda não temos uma resposta definitiva quanto a essa nota a essa redução o AVC de junho e julho basearam é um dos documentos solicitados para basear a avaliação do rating da companhia estamos falando na verdade de um risco grande de rebaixamento que tem consequências graves e que podem comprometer aos acionistas a adicionarem novas garantias diga-se na verdade que a companhia na verdade está na contramão da fase processual dos contratos de endividamento que seria uma fase de liberação de garantias nós ainda estamos com a espada na cabeça tendo a possibilidade o risco de ter essas garantias ainda até dobradas assim ultrapassado os quatro principais justificativas financeiras para a solicitação do deferimento preliminar deve ser acrescido ainda que a solução implementada pela BMTE para o sistema auxiliar que levou ao cancelamento dos TLDs é a que confere maior confiabilidade ao sistema conforme expressamente reconhecido para a ANS e a ANEL aqui na verdade temos inclusive um grande paradoxo pois a companhia tem um cancelamento de TLDs por ter aplicado a melhor técnica a mais confiável realmente por favor senhor jogadores atentem para este fato em vários casos semelhantes esta solução foi deferida pela ANEL o que levou inclusive a alteração do procedimento de rede para provê-la expressamente portanto o cancelamento do TLD quase dois anos após a sua emissão é uma medida absolutamente desproporcional penaliza uma empresa que sempre agiu com boa fé e transparência implementando a melhor solução para o sistema conforme o logado pela ANS e pela própria ANEL por fim a concessão de eliminar neste momento não soluciona em definitivo o problema não com certeza mas ele vai amenizar ele vai acalmar o mercado os credores contribuindo para que as perdas indiretas sejam minimizadas né e muito até mesmo revertidas assim contamos com os jogadores com o senso de razoabilidade porque se trata de uma medida de lida e uma justiça muito obrigada a todos agradecemos imensamente a sustentação moral promovida pela representante da empresa da Belo Monte transmissora a doutora Cristina Castelo Branco e passo a palavra à procuradoria muito obrigado senhor diretor-geral senhor diretor-relator obrigado a Cristina pela sustentação oral aproveito para cumprimentar o diretor cristiano por esse período de 180 dias de até 180 dias que passará aqui finalmente a diretoria da ANEL tem mais uma vez um pernambucano em sua composição senhor diretor-geral eu acho que é o terceiro pelo menos que eu vou falar aqui o primeiro foi doutor Isaac esse detalhe eu não sabia viu doutor Luiz Eduardo se não eu seria contra viu eu sei eu sei eu sei disso bem então fica aqui os cumprimentos senhor diretor-geral senhor diretor-relator a procuradoria ela não foi consultada nesse caso específico me parece que nesse momento é apenas análise a cautelar não consigo visualizar prima face algum elemento jurídico que exija manifestação e estaremos à disposição para a análise do mérito muito obrigado só registrar viu doutor Luiz Eduardo é só para manter o equilíbrio de representações federativas senhores diretores agradeço a fala do doutor Luiz Eduardo agradeço também as colocações da doutora Cristina Castelo Branco né e dizer que a gente escutou de forma muito atenta todas as ponderações o que verdadeiramente já foram trazidas por meio de memoriais por meio de apresentações por parte da empresa mas o que verdadeiramente uma cautelar ela se propõe a analisar é uma tríade de alguns requisitos né que seria a fumaça do bom direito o perigo da demora da decisão da agência e a questão da reversibilidade das decisões ou dessa decisão e que essa tríade ela precisa está completa eu diria que seria o pilar de sustentação para a concessão de uma cautelar e veja que a cautelar ela não se presta a salvar condições financeiras da empresa o que nós estaremos a julgar é um cumprimento ou não do regramento do regulamento um cumprimento ou não do contrato de concessão avançado pactuado consensado entre o consumidor e o agente setorial porque dito de outra forma o regulador ele só apenas dá o equilíbrio para a desavença porque nós estamos a falar de um consumidor que do outro lado está pagando um sistema em que num contrato ele chegou e disse ó se você me adiantar de forma a cumprir todos os requisitos contratuais eu começo a te pagar de forma adiantada você vai ter um ganho você vai ter um upgrade mas tu tem que cumprir aquilo que está avançado aquilo que está pactuado aquilo que diria lá no Pernambuco doutor Luiz Eduardo está no fio do bigode agora há um prêmio para aqueles que avançam mas não é justo o prêmio pelo regulamento para aqueles que não avançam então esse é um ponto crucial dessa cautelar e diria para os senhores que eu vou me deter tão somente essa tríade de sustentação da cautelar que é justamente os pontos que eu coloquei se há uma fumaça do bom direito se há perigo na demora e se há reversibilidade da decisão e já adianto os senhores de antemão que não consigo enxergar possibilidade de encontrar essa tríade que justifique a concessão dessa medida cautelar explico a fundamentação para a questão da cautelar já vem muito sobrepesada em todos os nossos votos no tocante ao ponto que o nosso código de processo civil a nossa legislação pátria já o recepciona então eu vou eu vou me deter a um juízo de cognição sumária somente aos três fundamentos que são a base mestra de uma concessão de uma cautelar e eu começo a entrar na questão da fumaça do bom direito o que na minha visão friso em cognição sumária a cautelar não se presta a analisar detidamente ao escrutínio isso será feito em ambiente e tempo próprio este não se mostra presente porque o ANS na carta 164 identificou um montante indevido de 185 milhões que deveriam ter sido de descontos que deveriam ter sido efetuados a BMTE se a não conformidade com o edital fosse de conhecimento do operador lembrem-se só foi ao conhecimento do procurador porque aconteceu um acidente que tirou parte do sistema interligado nacional devido a magnitude e a robustez dessa linha perante o sistema em que a despeito de o ANS ter identificado o valor desde julho desse ano o valor compreendido de 185 milhões deve ainda ser apurado e avaliado pela ANEL e não obstante só há possibilidade de haver desconto do valor no ciclo tarifário subsequente ou seja somente em 21 e 22 aqui já começamos a adentrar um pouquinho se há perigo na demora porque o que temos hoje é uma análise prévia de que a BMTE não faria jus a 100% da RAP porque porque descumpriu um regulamento vigente à época em que dizia o que se nós tivéssemos alguma pendência impeditiva própria deveríamos ter um corte da RAP o que na declaração da BMTE isso não foi informado o que só foi possível descobrir em razão do acidente que provocou uma fiscalização da SFE na fiscalização a SFE detectou informou o operador o operador tomou as suas devidas providências que culminou com o que nós estamos aqui a decidir em sede de cautelar desse modo eis que o impacto na monta de 185 milhões aproximadamente ao caixo da empresa tem o codão de ocorrer tão somente em julho do ano que vem no ciclo tarifário 21-22 afasta-se o requisito do perigo da demora no caso o que por si só conforme eu havia falado pros senhores no direito o regulamento tá todo posto e vigente a época já aqui o perigo da demora ele fica desassistido nós estamos a falar de um valor que tá apurado em primeira mão pela 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 pelo operador nacional do sistema isso será checado pela SGT será julgado esse processo em âmbito de mérito com todo o escrutínio necessário com todo o detimento necessário pra análise do caso e aí então será possibilitada ao agente o devido processo legal todas as suas sustentações todos os seus argumentos e que até o ano que vem se for deferido será incluído pra uma devolução aos consumidores brasileiros de valores que foram pagos de forma indevida se o valor se o recurso da BMT for julgado e for deferido vida que segue o consumidor pagou de forma correta e esse é o ponto central da discussão o que a gente não enxerga nem perigo da demora muito menos a fumaça do bom direito a parte econômica da empresa é de alha outra que não deve nunca ser atacado por via de uma cautelar num ambiente como esse não é o meio e nem o caminho adequado a reversibilidade da decisão não precisa nem entrar no mérito senhores diretores até porque essa só vai acontecer lá na frente então não há que se falar em reversibilidade da decisão então senhores diretores não consigo concluir que há uma latente demonstração da fumaça do bom direito muito menos o perigo da demora e quiçá a reversibilidade da decisão né o que nós temos aqui é um pedido que não fecha todos os requisitos acauteladores não fecha essa tríade acautelatória e que a meu ver não prospera o pleito da hora requerente então senhores diretores diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 voto por negar a concessão da medida cautelar pleiteada pela Obama o monte transmissor de energia com vista a atribuição do efeito suspensivo à decisão do ONS que determinou a anulação dos termos de deliberação TLPs e TLDs emitidos respectivamente em 29 de 5 de 18 e em 21 de 9 de 18 e encaminhar os autos para análise de mérito à superintendência de fiscalização do serviço da eletricidade é o voto senhores diretores em discussão senhores diretores bom dia senhores diretores bom dia senhor relator diretor Efraim Cruz também saúdo doutor Cristiano Vieira que assume hoje o cargo de diretor substituto também na certeza e na confiança que desenvolverá os seus melhores esforços aí no cumprimento desta missão o que já vem sendo feito corriqueiramente na unidade que lidera na ANEL há vários anos a respeito do voto diretor Efraim eu queria apenas ponderar três aspectos que eu julgo relevante já antecipando a minha concordância com o encaminhamento fora trazido por vossa senhoria o primeiro ponto que eu queria destacar e acho que cada vez mais esse ponto tem que ser ressaltado sempre nas discussões de processos administrativos aqui da ANEL é a importância da confiança mútua entre regulador e regulado este processo especificamente é um processo que eu já lidei bastante com ele em outras passagens minhas da agência é um processo onde o operador nacional do sistema elétrico e a agência nacional de energia elétrica não conseguem apurar de forma eh bionívica ou seja item por item das condições de cada instalação nós precisamos ali que o operador no caso desculpe que o concessionário ateste fielmente as reais condições daquelas instalações acho que outro ponto também que eu quero destacar é a importância do trabalho de fiscalização feita pela ANEL e que somente foi possível identificar neste caso após uma grave ocorrência no sistema interligado nacional no qual a ausência do serviço auxiliar nas instalações agravou aquelas os impactos dessa eu acho que está aberto algum microfone tem algum microfone aberto tá perfeito obrigado então apenas para dizer que nesse caso concreto nós só tomamos conhecimento na pior hora é a hora que aquela instalação ou seja o serviço auxiliar seria útil para minimizar os impactos de uma grave perturbação do sistema interligado nacional e acho que o ponto também a respeito da apresentação da sustentação oral que foi feita pela doutora Cristina Castelo Branco eu queria apenas destacar dois pontos o primeiro é que o negócio de transmissão do serviço público de transmissão de energia elétrica no país é um negócio seguro sob o ponto de vista de operação e manutenção os riscos são bastante conhecidos há uma fase maior de incerteza durante a construção mas após a construção é um negócio extremamente seguro riscos controlados riscos esses que foram inseridos pela conduta da empresa ao omitir ao operador nacional do sistema elétrico e a ANEEL as reais condições da instalação então o que eu queria dizer também é com respeito o desconforto que foi citado com os órgãos financiadores a respeito de uma eventual possível desconto da receita após análise de mérito conforme apregoado pelo relator maior ainda é o desconforto do regulador ao reconhecer ao saber ainda de forma preliminar que uma determinada receita não deveria ser pago e atestar o seu pagamento não concordo com essa afirmação e em contrário senso a respeito do anulamento dos TLDs após dois anos temos que fazer análise sobre o outro prisma reconhecemos e identificamos que durante dois anos foi paga uma receita que não deveria ter sido pago isso numa análise preliminar então um outro último ponto é essas instalações possuem receitas anuais de 630 milhões de reais veja que por conta de 10 milhões de reais que foi que seria a receita por uma pendência não impeditiva própria a empresa colocou em risco como foi falado o fluxo de pagamentos por declarar uma declarar uma determinada condição na sua instalação que não se verificava na prática acho que são apenas esses meus comentários já antecipando a minha concordância com o diretor Efraim Sandoval acrescentaria no seu comentário desconforto maior ainda é o consumidor pagar por um serviço que não está sendo prestado porque a tarifa em suma é isso é o consumidor pagar pela prestação do serviço se o serviço não está sendo prestado logo não pode estar tendo remuneração para isso e aqui só pontuar assim como já fez o relator e como já fez o diretor Sandoval em sua fala é o desconforto da forma como isso foi descoberto isso só emergiu diante de um problema que teve na instalação que permitiu então a gente colocar lupa nessa questão se não tivesse tido essa questão pontual até hoje não se saberia da falta desse serviço mas uma vez isso sendo apresentado a gente precisa é claro estamos aqui no julgamento de uma cautelar não vamos nos precipitar mas isso aí se faz necessário uma análise mais aprofundada e meticulosa da equipe técnica da agência mais algum comentário então em votação voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu negar a concessão de dar medida cautelar pleiteada pela Belo Monte transmissora de energia com vistas a atribuição a atribuição de efeito suspensivo a decisão do NS que determinou a anulação do TLP e do TLD emitidos 1º e 29 de maio de 2018 2º e 21 de setembro de 2018 e encaminhar os autos para análise de mérito à superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade próximo processo item 10 da pauta item destacado do bloco processo 48.500 00308 2020 traço 37 assunto recurso administrativo interposto pela companhia energética de Roraima em face do auto de infração número 8 de 2020 navrado pela superintendência de fiscalização dos serviços de geração que impôs a penalidade de multa em decorrência do não envio da classificação da barragem ciclo 2018 por meio do formulário de segurança de barragem referente à usina hidrelétrica auto já tapou diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Senhores diretores este processo conforme já pregoado pelo secretário geral ele foi destacado do voto então é de amplo conhecimento de todos o teor do presente processo eu me permito então não fazer a leitura de todo o seu conteúdo gostaria que apenas de acrescentar a leitura desculpe o relatório ele já encontra a disposição de toda a sociedade como também a maior parte da fundamentação então eu me permito não ler o relatório vou fazer aqui apenas alguns comentários e esse comentário é exatamente a partir aqui do item do item 24 senhores diretores considerando a inequívoca inadimplência da usina quanto ao envio desta obrigação qual seja o envio do relatório de formulário de segurança de barragens é uma obrigação imposta pela regulamentação e pela fiscalização da ANEL considerando o risco potencial causado pela ausência das presentes informações por dois anos seguidos senhores diretores a empresa não mandou o relatório referente ao ano de 2018 e o ano de 2019 entendo relevante e necessário o envio dos formulários de segurança de barragens pela empresa no prazo de até 30 dias nesse sentido ainda destaco que foi enviada para sanção presidencial o projeto de lei 555 de 2019 alterando a política nacional de segurança de barragens reforçando a importância das informações para a entidade fiscalizadora tal reforço pode ser observado a partir da definição da proposta de alteração legislativa a fiscalização abre aspas deve basear-se em análise documental em vistorias técnicas em indicadores de segurança de barragem e em outros procedimentos definidos pelo órgão fiscalizador fecha aspas os princípios resguardados na legislação somente podem ser atingidos com o processo regular de prestação de informações pelo empreendedor de barragens ao órgão fiscalizador a partir do qual a fiscalização pode estabelecer suas prioridades e consequentemente maior efetividade em suas ações também a proposta de alteração legislativa se aprovada pelo presidente da república estabelece a necessidade de que abre aspas o órgão fiscalizador deve manter canal de comunicação para o recebimento de denúncias e de informações relacionadas a segurança de barragens abre aspas o que vai ao encontro da necessidade de preenchimento do formulário de segurança de barragens feito isso passo a leitura do dispositivo que diante do exposto e do que consta do processo 48.500.0016.55.2020 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia energética de Roraima em face ao alto de infração 8.2020 de 17.07.2020 referente à usina hidrelétrica Alto Jatapu restando mantida a aplicação da penalidade no valor histórico de 17.765,02 voto ainda por determinar que a geradora envie o formulário de segurança de barragens da UHE Alto Jatapu num prazo de até 30 dias é o voto senhores diretores em discussão está sem som doutor Cristiano obrigado doutor André aqui já também antecipando a minha concordância com o diretor o voto do diretor Sandoval fica claro que é obrigação do agente de geração apresentar classificação de barragem anualmente e aqui estamos diante de um risco potencial que não pode ser desprezado conforme o doutor Sandoval bem colocou esse assunto está sendo discutido no parlamento há toda uma discussão sobre uma nova legislação de segurança de barragem ainda mais criteriosa então esse é o tipo de risco que não pode se passar em branco então o agente ele não apresentou justificativos esclarecimentos suficientes que justifiquem a reconsideração da penalidade que está sendo aplicada entendemos que está bem aplicada e deve o pedido de reconsideração não deve prosperar me associo também às colocações do diretor Sandoval e a que acabou de proferir o doutor Cristiano no sentido de que essa documentação de seguranças de barragem é muito importante e deve ser encaminhada à agência de acordo com o relato do diretor Sandoval aqui já está há dois anos consecutivos se aguardando que seja encaminhada essa documentação referente ao HE auto jatapu então assim a gente está sendo agora apenado eu acho que de maneira correta e reforçar a determinação de que encaminhe para a agência num prazo de até 30 dias o formulário de segurança de barragens devidamente preenchido então em votação voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria do ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer e numérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela companhia energética de Roraima em face ao autifração 8-2020 de 17 de abril de 2020 referente a usina hidrelétrica Alto Jatapu restando mantida a aplicação da penalidade de multa no valor de 17.765 reais e dois centavos e ainda voto por determinar que a geradora envia o formulário de segurança de barragens da OHE Alto Jatapu em um prazo de até 30 dias próximo item item 14 da pauta processos 48500 02830 barra 2015 traço 51 e 48500 00933 barra 2015 traço 87 assunto autorização para meios engenharia e arquitetura limitada explorar as centrais geradoras solar fotovoltaicas UFVS RQL01 RQL02 localizadas no município de Francisco de Sá estado de Minas Gerais diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário geral a exemplo do voto anterior este voto também constava no bloco da pauta assim todo o seu conteúdo já é de conhecimento de todos e a exemplo do anterior também fiz uma inserção no voto considerando um aspecto que eu julgo muito relevante e importante para que possamos analisar o presente processo eu vou aqui apenas senhoras diretores atualizar o sistema porque a versão que eu iria ler agora que não estava atualizada um momento por favor 14 perfeito ok muito bem o item 37 do voto senhores diretores antes de abordar a avaliação para a emissão da outorga propriamente dita gostaria de apresentar alguns pontos de reflexão acerca dos requisitos exigidos para a emissão de outorga de autorização como os diretores já sabem esse processo é um processo corriqueiro de emissão de outorgas outorga para uma usina solar fotovoltaica no estado de Minas Gerais ocorre que o empreendedor ele fez as suas medições não de forma local como prevê a regulamentação mas sim utilizando recursos tecnológicos medições por satélite para identificar o potencial daquela região o ponto que eu queria destacar é que diferente de um leilão regulado onde há um risco de entrega de alguma forma da energia ele é compartilhado com o consumidor neste caso trata-se de uma usina que comercializou toda a sua energia no ambiente livre e essa é a razão das minhas ponderações a ANEL deve estar aberta aos avanços tecnológicos e à inovação do desenvolvimento de equipamentos e formas de medição nesse sentido realizamos em outubro de 2019 um workshop que contou com a participação de especialistas da indústria e da academia na discussão da implantação de projetos de plantas fotovoltaicas e também eólicas a exigência de somente uma modalidade de medição no meu entendimento pode se mostrar um obstáculo para o fomento de novas tecnologias conforme visto de forma muito didática naquele workshop que eu citei há pouco nos casos concretos que estamos discutindo o agente pretende implantar duas centrais fotovoltaicas para comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação livre entendo que a apresentação de medição solarimétrica pelo empreendedor não deveria ser um gargalo no processo de obtenção de outorga pelo menos neste caso em específico a escolha da metodologia de medição deveria ficar a cargo do empreendedor tendo em vista que é dele o interesse de reduzir riscos e garantir o retorno dos seus investimentos mais uma vez destaco que para este caso onde é um ambiente de comercialização livre esse conceito se encaixa perfeitamente isto é caso a medição realizada pelo interessado não reflita com precisão a irradiação do local e consequentemente a sua capacidade de geração o risco do investimento será assimilado por ele vejam que eu não estou defendendo que a agência deva reduzir sua atenção às características técnicas dos empreendimentos de geração o que acredito é que essas medições e informações estariam satisfatoriamente calibradas pelos empreendedores diante das suas metas empresariais tendo em vista que se trata de uma exploração para comercialização de energia no ambiente de comercialização livre e no caso concreto de um bem econômico considerado livre que é a irradiação solar entendo que não há bem público a ser tutelado no caso da geração fotovoltaica um pouco diferente da geração hidráulica como todos nós sabemos então acredito que seria importante uma nova discussão acerca das exigências regulamentares para emissão de autorizações de empreendimentos dessas fontes especialmente nessas condições assim destaco que no caso concreto o agente terá sua autórgata mas a meu ver foi submetido a uma exigência que mostra-se desarrasoada entretanto considerando o princípio da estabilidade regulatória dos atos dessa agência entendo pertinente e o farei por meio de comunicação interna as áreas afetas para que seja elaborada avaliação de impacto regulatório acerca do disposto na resolução normativa 876 de 2020 quanto a documentação exigida para análise de requerimento de autorga diante deste conceito a Norsol apresentou a documentação requerida a qual foi enviada para análise da SCG transcreverei nos próximos capítulos os principais pontos apresentados na nota técnica esses pontos conforme falei já constavam do voto a leitura que fiz foi apenas dos itens que inseri na presente proposta de voto nesse sentido senhores diretores passo a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta nos autos dos processos 48.500 000 933 de 2015 e 48.500 0028 30 de 2015 voto por primeiro autorizar a Norsol Norte Energia Solar Limitada a implantar e explorar a usina solar fotovoltaica RQL01 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 30 MW e potência líquida declarada de 29.774 kW bem como das respectivas instalações de interesse restrito autorizar a Norsol Norte Energia Limitada a implantar e explorar a usina solar fotovoltaica RQL02 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 30 MW e potência líquida declarada de 29.774 kW bem como das respectivas instalações de interesse restrito voto por fim estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicado a TUSD referente a autoprodução ou a comercialização de energia proveniente da usina solar fotovoltaica RQL01 e RQL02 e cedindo tanto na produção quanto no consumo nos termos da resolução normativa 77 de 2004 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria do anel decidiu por autorizar a nosso sol norte energia solar a implantar explorar usina fotovoltaica RQL01 no regime de produção independente de energia elétrica com potência instalada de 30 mil kilowatts e potência líquida declarada de 29 mil 774,41 kilowatts bem como das respectivas instalações ter esse restrito autorizar a nossa a implantar a explorar também usina fotovoltaica RQL02 com as características do dispositivo de voto do relator e estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada a TURD e a TURD referente a autoprodução ou a comercialização da energia proveniente das usinas RQL01 e RQL02 e cedido tanto na produção quanto no consumo nos termos da resolução 77 aqui doutor Sandoval eu não sei se precisaria refletir os termos da MP 998 de que todas as unidades geradoras da usina devem estar em operação comercial nos próximos 48 meses da emissão da autógrafa para que possa fazer o desconto eu vou acrescentar doutor André acho que é bastante pertinente temos que já refletir nos nossos atos a eficácia da política pública bem lembrado vou já pedindo a minha assessoria para fazer a inclusão no presente voto perfeito próximo item item 7 da pauta processo 48.500 0056 63 barra 2019 traço 24 assunto chamada pública da companhia paranaense de energia copel com vistas a contratar energia nos termos o decreto número 5163 barra 2004 e formar micro redes diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário-geral já passando a leitura do voto em 2004 a lei 10.848 e o decreto 5163 permitiram que as distribuidoras comprassem energia de centrais geradoras classificadas como geração distribuída por meio de chamada pública até o limite de 10% do seu mercado garantindo a publicidade transparência e igualdade de acesso aos interessados a resolução normativa 167 de 10 de outubro de 2005 estabeleceu as condições para a contratação da energia elétrica proveniente de geração distribuída nos termos do referido decreto em 8 de dezembro de 2015 a lei 13.203 alterou o artigo segundo b da lei 10.848 de 2004 estabelecendo o conceito de valor anual de referência específico o VRES para a contratação de geração distribuída os valores de VRES para cada fonte foram posteriormente publicados pela portaria MME 65 de 27 de fevereiro de 2018 em 18 de julho de 2019 a Coppel distribuição encaminhou a correspondência RE diz 109 solicitando análise e anuência dessa agência sobre a proposta diminuta de edital de chamada pública para a contratação de geração distribuída com o objetivo de melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia em determinados conjuntos elétricos de sua área de concessão constituindo microredes para a operação ilhada durante falhas na rede além de reduzir perdas técnicas nos alimentadores da concessionária durante a análise do pleito a SRD encaminhou o ofício 269 de 26 de setembro de 2019 solicitando esclarecimento sobre a proposta apresentada pela Coppel que em resposta encaminhou a correspondência 192 em 1º de novembro de 2019 em 9 de março de 2020 a SRD encaminhou a superintendência de regulação estudos de mercado SRM o memorando 58 solicitando posicionamento sobre a proposta apresentada pela Coppel a resposta da SRM fora encaminhada em 25 de março de 2020 por meio do memorando 50 em 23 de junho de 2020 a SRD emitiu a nota técnica 28 em que concluiu não haver restrição técnica ilegal a realização da chamada pública dos termos requeridos pela Coppel mas sugeriu algumas alterações na proposta inicial da distribuidora que é o que iremos discorrer ao longo do voto em entre em 29 de junho de 2019 o processo foi a mim distribuído o processo foi destruído foi distribuído de forma antecipada em razão da necessidade de acompanhamento para instrução pela diretoria destaco também que entre junho de 19 e agosto de 2020 ou seja mais aproximadamente um ano e dois meses foram realizadas diversas reuniões com a SRD com a SRG com a SRM e com a própria Coppel para ajustes finais e delimitação da proposta da chamada pública em função do seu caráter inovador e pioneiro houve a necessidade de diversas interações com as áreas técnicas da ANEL e também com a distribuidora em 9 de setembro de 2020 a SRD encaminhou ao meu gabinete o memorando 229 complementando a nota técnica 28 de 2020 já propondo minuta de resolução autorizativa senhores diretores é o que temos antes a relatar solicito manifestação da Procuradoria Federal senhor diretor geral senhor diretor relator nesse caso não houve emissão de parecer pela Procuradoria mas pela análise do relatório já se observa que é uma iniciativa extremamente interessante da Coppel por meio do estabelecimento de micro redes com a finalidade de garantir a confiabilidade do abastecimento em momentos de problemas na rede de distribuição a Procuradoria está à disposição para caso surja algum questionamento jurídico agradeço a manifestação do senhor Procurador-Geral da ANEL doutor Luiz Eduardo destaco que há também sob nossa relatoria a discussão do modelo de contrato de geração distribuída onde serão propostos diversos aprimoramentos oportunidade em que eu julgo relevante se não diria imprescindível a contribuição da Procuradoria para a discussão do tema senhores diretores trata-se da proposta de autorização para que a Coppel distribuição implemente projeto piloto de chamada pública com vistas a contratar a energia de geração distribuída nos termos do decreto 5.163 de 2004 e adicionalmente estruturar e formar microredes em áreas específicas de sua área de concessão a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de autorizar a implantação do presente projeto piloto conforme motivações e justificativas apresentadas a seguir senhores diretores e a todos que nos acompanham solicitei que a SRD fizesse uma apresentação técnica oportunidade em que será apresentado em detalhes todos os aspectos técnicos dessa iniciativa inovadora da Coppel Distribuição e que nós esperamos sirva de um grande campo de ensinamento para primeiro melhorar de forma real os indicadores de continuidade da área de concessão da distribuidora apresente novas tecnologias novos melhoramentos regulatórios para que possamos incorporar nas nossas regras e principalmente que isso ocorra assegurando a modicidade tarifária dos consumidores da Coppel como também de outras áreas de concessão após a apresentação técnica da SRD eu farei tecerei alguns comentários então nesse sentido senhor secretário-geral por favor solicito que seja projetado a apresentação técnica realizada pela SRD Olá meu nome é Marco Aurélio Lenzio Castro sou especialista em regulação da SRD e vou apresentar hoje a proposta da chamada pública da Coppel distribuidora para contratação de geração distribuída nos termos do decreto 5163-2004 e informação de microredes as principais motivações desse projeto são melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia em determinados conjuntos elétricos no caso de falhas na rede utilizando o recurso da operação ilhada das unidades geradoras reduzir as perdas de energia e avaliar o controle dos despachos da geração distribuída operando em regime de ilhamento em microredes segundo a distribuidora a possibilidade de se estabelecer em microredes é uma ruptura no paradigma de operação e do conceito de segurança de sistemas ilhados a lei 1848 decreto 5163-2004 permite a contratação de geração distribuída por chamada pública até o limite de 10% do mercado da distribuidora a resolução normativa 167 estabelece as condições para a contratação de geração distribuída estabelecidas nesse decreto em 2008 a ANE autorizou a Coppel implantar o projeto piloto Programa de geração distribuída com saneamento ambiental para contratar energia de usinas que utilizavam biogás produzido por dejetos orgânicos de animais evitando os lançamentos no lago de Itaipu como resultado foram contratadas 6 usinas totalizando 610 kW a lei 13.203-2015 criou o valor anual de referência específica VRS cujos valores foram estabelecidos na portaria MME 65 de 2018 para diversas fontes de energia a proposta apresentada pela Coppel visa a contratação de até 50 MW médios aproximadamente 2% da energia requerida durante um ano e constituir micro-redes para melhorar o deck de até 32 conjuntos elétricos ilustrados na figura ao lado e redução de perdas para tanto a central geradora deve ter uma operação interrupção de pelo menos 5 horas uma vez que o prazo médio de atendimento nessa região iria em torno de 4 horas e 14 minutos o edital prevê a adoção de critérios técnicos e de menor preço com pesos iguais para compor o índice final de classificação das propostas no critério técnico são considerados a redução prevista do deck e o número de consumidores beneficiados assim como a expectativa de redução de perdas para a questão de preço é avaliado o deságio em relação ao preço teto do edital a chamada pública servirá como um projeto piloto para copiar ou avaliar o controle de despacho de geração distribuída e de sua operação ilhada durante faltas na rede o início de suprimento está previsto para os anos de 2024 e 2025 neste slide são apresentadas algumas experiências internacionais sobre non-wise alternatives que significam atendimento de novas unidades consumidoras melhoria da confiabilidade e qualidade de suprimento utilizando geração distribuída armazenamento micro-redes eficiência energética e resposta à demanda postegando isso ou até mesmo evitando essa expansão ou reforço da rede grandes projetos pilotos foram realizados no estado de Nova York neste relatório são apresentados 10 casos com destaque para a Con Edison que na região do Brooklyn conseguiu a redução de 11 megawatts de demanda com o uso de armazenamento e geração a partir de célula combustível e eficiência energética por outro lado na Austrália o regulador exige que a distribuidora faça uma avaliação de custo-benefício quando o investimento na rede superar 6 milhões de dólares australianos equivalente a 24 milhões de reais como exemplo trago a distribuidora Ausgrid que atende a região oeste de Sydney em que ela apresenta um relatório para o atendimento de uma determinada região onde foi identificada a possibilidade de gerenciamento da demanda via geração distribuída e uso de baterias além de eficiência energética com isso seria possível evitar posteriões até 3 anos a construção de uma nova substação com um valor total de 38 milhões de dólares para esse programa a distribuidora reservou até 4 milhões de dólares a lei 1848 no seu artigo 2b estabelece que a ANE autorizará o repasso integral dos custos de aquisição de energia elétrica pelos agentes de distribuição para a tarifa de seus consumidores finais até o maior valor entre o valor anual de referência e o valor anual de referência específico VRS nesse caso são apresentados os valores de referência para os anos 2019 e 2021 onde se observa uma grande variação entre eles para o ano 2020 o valor ele é relativamente mais elevado muito em função de ter sido utilizado apenas um leilão o A-5 de 2015 já para o ano de 2021 foram utilizados dois leilões para fazer a média ponderada o A-5 de 2016 e o A-4 de 2017 nesse quadro são apresentados valores de referência específico para cada fonte assim como o preço de referência para 2019 a 2021 são as linhas pontilhadas o P-Mix da distribuidora que é o valor de R$194 para o ano de 2019 em verde o valor teto estipulado pela Coppel para essa chamada pública que ela utilizou como referência o valor máximo do edital do leilão A-4 de 2019 Os contratos oriundos da chamada pública devem ser encaminhados para homologação da ANEL nos termos da resolução normativa 783 de 2017 juntamente com os estudos que demonstrem os benefícios técnicos e econômicos para a contratação de cada central geradora Apresenta a seguir um estudo de caso para a substração Tunas que atende ao conjunto elétrico de mesmo nome Ela possui um transformador de 20 MVA atende aproximadamente 11.600 consumidores O DEC em 2019 registrado foi 55 horas versus o limite de 19 horas O FEC registrado 25 vezes versus um limite de 11 vezes Compensação paga pela distribuidora aos seus consumidores em 2019 R$ 20.600.000 Como alternativa de reduzir o DEC Construção de uma linha de 138 KV Curitiba Norte Tunas aproximadamente 40 km mais uma entrada de linha ou a contratação de 12 MW de geração firme mais uma micro-rede Quais foram as premissas adotadas? 5% de crescimento anual da carga Postergação do investimento em R$ 18,3 milhões que é o valor que consta no PDD da Coppel considerando um horizonte de 10 anos sendo remunerado pelo WOC Redução do DEC em 4,62 horas por ano valor estimado pela Coppel tendo em vista a taxa de falha da linha de transmissão e o tempo de estabelecimento 12 MW de geração firme equivale a uma central de 20 MW hidrelétrica com fator de capacidade 0,6 o preço teto de R$ 311 MWh os para automação de redes coberto por outros projetos da Coppel projetos de pesquisa e desenvolvimento ou financiados por organismos internacionais redução de pesas na alta tensão 2% redução de operação e manutenção desta linha de transmissão em 5% Nesse gráfico então apresenta-se a relação custo-benefício considerando o horizonte de 10 anos observa-se que para preços de energia a partir de R$ 264 ou seja um desaje de 15% a relação custo-benefício torna-se favorável onde o custo da energia que é a parte em vermelho passa a ser menor do que os benefícios representados pela postegação de investimento redução do DEC redução das perdas redução da operação e manutenção gerando um VPL positivo para um horizonte menor de 5 anos o impacto do custo de energia se torna menor ainda tornando o resultado mais favorável a seguir apresentam-se as principais propostas para melhoria no edital permite a participação de todos os agentes de geração com ou sem outorga desde que possuam pelo menos o despacho de registro de adequabilidade do sumário executivo caso CGH ou PSH ou despacho de registro de requerimento de outorga para as demais usinas condicionado a obtenção da outorga ou registro da ANEL antes da assinatura do contrato de geração distribuída ampliar a faixa de potência para permitir a conexão de usinas entre 1 e 30 MW de forma a ampliar a concorrência e incluir eventuais usinas já conectadas atualmente para mitigar possíveis problemas de conexão à rede da distribuidora os requisitos de proteção e parâmetros técnicos para a operação ilhada devem ser estabelecidos no edital reduzir a vigência dos contratos de 15 para 5 anos o que seria atrativo tanto para centrar geradoras existentes quanto para novas minimizando impactos na tarifa permitindo avaliação da operação ilhada pela COPEO e dos impactos na qualidade de suprimento disponibilizar previamente aos interessados o número de consumidores o DEC atual e a meta para cada conjunto elétrico tais dados são importantes para o gerador estimar o índice de confiabilidade proporcionado pela conexão da usina que integra o índice técnico geral da proposta para fim de classificação do certame Potenciais benefícios desse projeto para a distribuidora reduzir o DEC reduzir as perdas testar alternativas à expansão de rede reavaliar o planejamento e operação da sua rede e para os empreendedores viabilizar novos projetos incentivar fontes despacháveis tais como pequenas centrais hidrelétricas usinas biomassa a biogás permitir maior integração com os distribuidores para os consumidores redução das interrupções melhoria na qualidade além da redução do custo final da energia quando considerados potenciais benefícios associados a esse projeto para a NEO um piloto para uma nova regulação sobre recursos energéticos distribuídos incentivar a inovação na distribuição e alocação eficiente dos recursos energéticos distribuídos conclusões não foram identificadas restrições regulatórias para a Coppel realizar a chamada pública e contratar a geração distribuída visando a melhoria do DECFEC desde que seja alternativa de mínimo custo global garantida publicidade transparência e acesso aos interessados os ajustes propósito digital visam garantir maior participação de interessados informar os requisitos técnicos para a conexão reduzir o impacto tarifário e aumentar a transparência a Coppel deve encaminhar os contratos de geração distribuída resultantes da chamada pública para a homologação da ANEL acompanhados os estudos que demonstrem seus objetivos benefícios técnicos e econômicos as ações propostas pela Coppel nesse processo não eliminam a importância e a responsabilidade da distribuidora pela execução do seu plano de obras mas indicam um caminho para postergar certos investimentos e alcançar a melhoria nos indicadores de continuidade no caso de falha no caso de falha na rede acidentes ou danos elétricos durante a operação ilhada a Coppel permanece como responsável independentemente de acordos operativos foram identificados potenciais benefícios para distribuidora empreendedores consumidores e ANEL Obrigado Senhores diretores eu antes de iniciar aqui os comentários que farei sobre o presente de voto gostaria aqui de cumprimentar e já agradecer a toda a equipe técnica que esteve envolvida nesse projeto pioneiro iniciando pelo Daniel Vieira que é assistente no meu gabinete a toda a equipe da SRD com muita entusiasmo abraçou essa causa desde o princípio a SRG também doutor Cristiano que é um grande incentivador entusiasta de pensarmos fora da caixa como também a contribuição valorosa da SRM dos técnicos daquela unidade esse projeto é um projeto onde nós de fato estamos tentando buscar fazer diferente a palavra ruptura que foi utilizada no início da fala do Marco Aurélio que eu também agradeço desde o princípio conduziu com maestria esse processo na SRD usou a palavra ruptura e inovação exatamente porque nós estamos chegando próximo do limite das soluções convencionais para buscarmos a melhoria dos processos que são indiscutíveis dentro da ANEL desde o início da criação da ANEL até hoje o serviço melhorou de forma indescritível ou de forma bastante representativa para os consumidores mas nós queremos chegar mais além isso só vai ocorrer com a ruptura e essa ruptura ela só vem com a inovação tecnológica foi apresentado pelo Marco Aurélio um estudo de caso que mostra de forma bastante clara dos potenciais que temos nesse presente projeto gostaria aqui agora de demonstrar alguns outros aspectos vejam que isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil na Copel no estado do Paraná isso já é implantado em outros países em outros estados americanos como foi falado o estado de Nova York e também na Austrália ou seja é um caminho que precisa ser investigado é um caminho que precisa ser testado e aqui o principal conceito que a gente traz é o conceito da micro rede micro redes nós já temos diversos projetos que foram feitos no âmbito da pesquisa e desenvolvimento que eu vou detalhar um pouco mais então o que eu queria destacar nesse projeto inicialmente ressaltar que se trata de algo novo de forma como foi falado tanto do ponto de vista técnico ou seja formação de micro redes quanto do ponto de vista regulatório uma chamada pública aberta com objetivos bem definidos e a possibilidade clara de avaliação dos impactos da geração distribuída gostaria de ressaltar também como foi trazido pelo Marco Aurélio e eu trago no meu voto que de maneira pioneira a Coppel apresentou a esta agência um exemplo concreto de aplicação de geração distribuída com objetivos que vão além da contratação de energia para o seu mercado incluindo como foi falado a melhoria dos indicadores DEC e FEC de determinados conjuntos elétricos com a formação de micro redes senhores diretores e a todos que nos acompanham o caso que foi demonstrado da SE Tunas essa área tem 55 horas de DEC ora vejam que o limite para aquele conjunto são 19 horas imagine a quantidade de investimentos que terão que ser feitos para aqueles 11 mil consumidores para adequar os limites regulatórios e o principal muitas dessas obras serão feitas serão acrescidas na base de remuneração da distribuidora e se traduzirão em tarifas tarifas que com o ciclo da forma como nós formamos tarifas no Brasil ela tenderá sempre a aumentar ora o que nós estamos propondo aqui é uma solução que diferente de uma rede nova que vai ser construída de uma subestação nova que vai ser construída que só terá as suas o seu atendimento será basicamente só para o atendimento da ponta então o consumidor contrata uma linha nova contrata uma subestação para ser utilizado durante 3, 4 horas ao longo do dia e durante todo o dia a rede ficará ociosa remunerando tarifa essa forma de pensar diferente é o que nós estamos buscando vejam que com a análise que foi feita nós vamos reduzir em 4 horas por ano o DEC imagine a quantidade de recursos que tem que ser gasto nisso com uma ampliação de rede convencional assim eu julgo relevante relembrar também que a Coppel foi também pioneira num projeto piloto de 2008 que contratou energia produzida por 6 pequenas centrais geradoras totalizando 610 kW de potência instalada que utilizavam biogás oriundo de projetos orgânicos de animais como fonte energética por meio de chamada pública naquela época o objetivo era evitar o lançamento de dejetos de animais nos rios e reservatórios da usina hidrelétrica de Itaipu como foi bem apresentado pelo Marco Aurélio reduzindo assim o processo acelerado de eutrofização de lagos contudo além de atender a este nobre objetivo o pioneirismo da Coppel naquele momento ajudou a subsidiar a criação da resolução normativa 482 retirando barreiras da geração distribuída e que hoje conta com mais de 3,7 gigawatts de potência instalada última vez semana passada que eu estava trabalhando nesse texto era 3,5 agora já é 3,7 seguramente até o fim da reunião talvez já tenha mudado também este número assim eu parabenizo a Coppel pela coragem e mais uma vez em inovar e deixo aqui minha mensagem de incentivo aos demais agentes para que não tenham receio em apresentar diretoria colegiada desta agência suas ideias de inovação para melhoria da prestação dos serviços e da qualidade de vida da população brasileira nós aqui da ANEL estamos de portas abertas e queremos ser facilitadores do processo de inovação do setor elétrico nacional outro aspecto que pretendo entendo ser relevante mencionar é que essa inovação está em linha com diversas experiências internacionais como já foi apresentado pelo Marco Aurélio são as non-wire alternativas ou seja simplificando alternativas sem fio temos na região amazônica como todos nós sabemos temos diversas ilhas naquela região na região nordeste do país onde a energia ainda nem chegou ainda nem chegou e nós poderíamos discutir ampliações novas redes com essa com essa característica diversos países aqui também como já foi citado Alemanha Espanha Grécia Inglaterra Japão China Coreia do Sul Austrália e vários outros estados americanos como por exemplo do Oregon Vermont California Michigan Washington entre outros tem estudado o atendimento de novas unidades consumidoras bem como a melhoria da confiabilidade e da qualidade do suprimento por meio da geração distribuída armazenamento de energia micro redes eficiência energética resposta da demanda tecnologias essas que permitirão postergar ou até evitar a expansão ou reforço tradicional de rede de distribuição normalmente planejada para o atendimento da ponta de carga ou assegurar critério duplo de atendimento de cargas críticas é o critério N-1 e como todos nós sabemos repercutindo em uma escalada cada vez maior de aumento de tarifas aqui no Brasil já há diversas pesquisas sobre o tema nos projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEL vejam a importância dos projetos de pesquisa e desenvolvimento da ANEL um levantamento realizado pela SPE a meu pedido verificou que já foram concluídos sete projetos com investimento de mais de 20 milhões que abordavam o tema micro redes direto ou indiretamente e ainda muito mais há por vir pois existem oito projetos de P&D aprovados pela ANEL em execução que tratam de micro redes prevendo investimentos da ordem de 117 milhões para os próximos anos um desses projetos é um projeto entre a Agência Espacial Brasileira e o Centro Equatorial Maranhão na ilha de Alcântara onde temos como todos nós sabemos uma base de lançamento de foguetes e naquele município o atendimento da energia elétrica é crítico para as atividades aeroespaciais também gostaria aqui já de parabenizar a todos os idealizadores por este projeto entretanto precisamos não só de pesquisas mas de aplicações efetivas em ambientes reais de testes que se traduzam em uma experimentação real viva falando em experimentação real relembro que segundo os vencedores do Prêmio Nobel de Economia de 2019 mesmo que algo funcione na teoria são necessárias avaliações experimentais para definir se algo vai ou não funcionar na prática permito aqui até utilizar uma fala da doutora Esther Dufo Prêmio Nobel de Economia que diz que abre aspas o fato de pensarmos que algo deveria funcionar não é o suficiente precisa funcionar para que as pessoas usem fecha aspas é por isso que experimentações reais como essa proposta da Coppel são tão relevantes e é por isso que estamos propondo que o projeto piloto da Coppel seja implementado num modelo de sandbox regulatório neste modelo o regulador estabelece ou flexibiliza regras específicas que tenham duração e condições previamente delimitadas para testar experimentalmente se alguma inovação deve ou não ser traduzida em regulamentação geral esse conceito já bastante difundido em países europeus tem ganhado força na ANEL no Brasil e na minha visão a ANEL é uma das protagonistas mas há outros exemplos muito interessantes que podemos utilizar para demonstrar que os sandbox regulatórios são imprescindíveis neste momento de ruptura a comissão de valores imobiliários a CVM por exemplo publicou há poucos meses uma instrução que dispõe sobre as regras para constituição e funcionamento de ambiente regulatório experimental que é o que chamamos de sandbox regulatório nesse regulamento a CVM já estabeleceu como serão as regras para acesso ao programa de sandboxes quais os critérios para apresentação das propostas pelos agentes como se dará o monitoramento como será o processo de comunicação e divulgação dos projetos e quais serão as regras para encerramento de cada atividade penso que precisamos trabalhar para que no setor elétrico também tenhamos essa janela aberta para que os agentes se sintam confortáveis para testar inovações de forma comprometida com o regulador e com os consumidores queremos que este tipo de instrumento sandbox regulatório seja utilizado pelas distribuidoras transmissoras geradores para testar novas formas de relacionamento com os consumidores verificar as respostas dos consumidores aos incentivos tarifários estudar formas de comunicação e de comportamento dos consumidores que se traduzam em otimização do setor eficiência do setor redução de custos contamos com os agentes nessa jornada para que nos tragam suas propostas inovadoras para que possamos juntos trabalhar para que nosso país tenha energia limpa abundante renovável e principalmente barata senhores diretores esses são os meus comentários se me permitam agora após a brilhante apresentação do Marco Aurélio fazer a leitura do dispositivo diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 005663 de 2019 voto por autorizar conforme minuta de resolução em anexo a Coppel distribuição a implantar projeto piloto de chamada pública com vistas a contratar energia de geração distribuída conforme decreto 5.163 de 2004 e formar microredes nos termos da minuta da resolução anexa estamos aqui dando eficiência e eficácia a uma política pública definida pelo formulador de políticas senhores diretores eu voto em discussão primeiramente gostaria de paralelizar a doutor Sandoval pela a ideia de trazer por trazer um processo tão inovador aqui para a liberação pela diretoria essa discussão que está presente em todos os países desenvolvidos a discussão da descentralização dos recursos de geração nós precisamos avaliar em que medida essas novas teses essas novas propostas elas podem ser tropicalizadas e nada melhor do que ter um piloto que permita a gente entender como é que funciona tanto a dinâmica regulatória como a dinâmica de execução por parte do agente distribuidor no caso a Coppel como é que funciona regulação e a engenharia tanto do lado da geração quanto da distribuição e avaliar a estrutura de custo se isso é cabido se isso pode ganhar escala no nosso país eu particularmente enxergo alguns desafios para a Coppel ela tem um mix um P-mix relativamente baixo o custo de atendimento é relativamente baixo e o Brasil ainda não esgotou os ganhos de escala da geração centralizada então nós temos geração centralizada ainda muito barata comparativamente a geração de países envolvidos que tem uma base termoelétrica ainda muito forte muito preponderante e o custo de expansão de rede aqui também não é tão elevado então o desafio da Coppel é no momento em que as distribuidoras estão sobrecontratadas e precisam fazer investimentos investimentos em rede para melhorar a qualidade o desafio dela é e aí essa é a ideia do piloto é trazer uma proposta de geração distribuída com microredes que se mostre ao mesmo tempo mais barato do que a opção de contratação centralizada o que é um desafio por si só né e ao mesmo tempo não aumente a sobrecontratação de energia na parcela A que também não 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 seria interessante porque aumentaria sobremaneiras os custos eu estou entendendo que isso em algum momento vai ser avaliado quando ao fim dessa chamada pública ela trouxer os contratos para validação da ANEL né e havendo todo esse cuidado nós entendemos que é um processo bastante militório está de parabéns aí todas as superintendências que participaram SRD capitaneando essa discussão de fato nós temos que experimentar e nós não temos somente esse processo como o diretor Sandaval coloca né a questão do sandbox regulatório ela está presente em várias outras ações inovadoras e pioneiras que já estão matriculadas na agenda regulatória da ANEL dentro dentre elas eu posso destacar o próprio armazenamento está previsto a abertura de consulta pública ainda esse ano resposta da demanda que é um processo que está com o diretor Efraim então está bem encaminhado usinas híbridas é uma discussão que está com a diretora Elisa também é uma discussão bastante importante e temos até uma proposta de pilotos de usinas híbridas que está com o diretor Efraim também então não faltam assuntos inovadores pioneiros para serem trabalhados pela diretoria da ANEL e que a nossa expectativa é que possam contribuir para um redesenho para em termos de estrutura de curso melhorando a qualidade da energia entregue para o consumidor e propiciando também dentro do possível a redução de custos era o que tínhamos para comentar também me associo a manifestação do diretor cristiano e ao relato do diretor sandoval essa é uma iniciativa importante e uma iniciativa que está prevista na legislação o regulador o formulador da política pública fez a previsão de que isso seja praticado e delimitou os seus impactos até 10% da carga de cada concessão e estabeleceu em ato próprio o preço que deve ser pago por esta energia então eu vejo o diretor sandoval pela primeira vez de maneira efetiva um projeto sendo realizado fazendo uso dessa previsão legal então só parabenizar a iniciativa de sua relatoria e parabenizar a copel a copel que tem se revelado uma empresa bem inovadora e dar mais um passo firme alinhada à inovação este projeto vai ser muito importante e vai agregar valor a todo o setor elétrico brasileiro senhores diretores vou também as ponderações e as reflexões feitas pelo doutor Cristiano e também pelo doutor André e gostaria também aqui de fazer alguns comentários antes mesmo de louvar a relatoria hora aposta pelo doutor sandoval nesse projeto piloto que na última semana nós eu doutor André doutor sandoval e o secretário nacional de energia doutor Rodrigo limpe regresso dessa casa regresso desse colegiado estivemos no Paraná na ocasião do lançamento do rei das redes inteligentes lá da Coppel na presidência do doutor Max né eu diria que a Coppel e para mim é uma alegria poder estar hoje participando dessa deliberação eu diria que a Coppel liderada pelo presidente da RUD doutor Daniel Pimentel Slaviero ela vem então no ter uma empresa com viés extremamente social e ao mesmo tempo uma empresa profissionalizada que serve à sociedade mas que também serve ao capital e isso é perfeitamente adequado e é perfeitamente factível e a liderança exercida pelo presidente Daniel pelo diretor Franco pelo diretor Max está nos mostrando que essa possibilidade é real e com o espírito ao mesmo tempo de uma empresa privada mas também com o espírito público uma empresa que se revela inovadora na sua essência e que não haveria doutor Sandoval melhor escolha para a formulação desse plano piloto que seja na Coppel e falo isso pela pela raiz inovadora que a Coppel tem olha que nós estamos falando em um projeto com uma capacidade de medidores inteligentes com capacidade de micro redes em que a própria modicidade tarifária já está tabulada conforme o doutor André colocou na política pública quando a lei estabelece 10% não foi à toa ali ela já modulou a modicidade tarifária quando ela limitou a capacidade de 10% da carga da distribuidora então doutor Sandoval eu acredito que esse projeto é um projeto inovador esse projeto é um projeto que nós devemos comprá-lo mas não só comprá-lo mas pegar como o projeto a menina dos olhos de ouro da agência no sentido ao desenvolvimento regional ao desenvolvimento de melhor qualidade do fornecimento de energia elétrica para essas localidades com a certa dificuldade né de acessar um tipo de geração mais centralizada e podemos observar na apresentação da Coppel a diminuição de DEC lá em Ipiranga que o próprio doutor Sandoval observou teve oportunidade lá a diminuição de FEC ou seja a gente tem a capacidade por meio de tecnologia por meio de inovação prestar um serviço com melhor qualidade para o consumidor de energia elétrica e eu creio que esse piloto dentro da Coppel revelará sem sombra de dúvida uma pela seriedade da empresa duas pela inovadora possibilidade que esse projeto traz de nos mostrar um caminho novo que conforme o doutor Sandoval já colocou alguns países já experimentam experimentam como cases de sucesso então eu só gostaria de parabenizar primeiro a relatoria que trouxe esse projeto segundo para parabenizar a política pública que desenhou essa possibilidade e terceiro parabenizar a Coppel por estar abraçando esse projeto piloto e que eu não tenho dúvida doutor André que se for para dar certo a gente escolheu a melhor empresa para fazer isso inicialmente então são essas minhas palavras desde já já acompanho aqui já tem a minha a minha concordância no voto com relação a relatoria do processo eu só queria só agradecer todas as palavras muito bem tecnicamente encaminhada pelo doutor Cristiano também o doutor André e o doutor Efraim com essa mensagem que temos que propagandear para todas as empresas a gente quer fazer a gente quer atender o consumidor mais barato a gente quer atender de forma diferente porque do jeito que nós estamos atendendo aparentemente a melhoria do serviço não tem não virar mais na velocidade que a gente almeja e que o consumidor merece e que o país precisa para se desenvolver energia é vetor de desenvolvimento então nós temos que colocar energia cada vez mais disponível cada vez mais barata duas pontos que eu queria observar inicialmente a a gênese inovadora de fato da empresa que doutor Efraim nós não a escolhemos ela que propôs o projeto para a agência nacional de energia elétrica a exemplo lá de trás da contratação das usinas a biogás por meio do sistema de compensação o que permitiu a ANEL criar a resolução 482 tivemos recentemente como você falou a a contratação do projeto de redes inteligentes que será o maior projeto de redes inteligentes do Brasil até o momento de forma real e por fim esse projeto de de constituição de micro redes para o atendimento de áreas em substituição aos projetos de investimentos tradicionais então isso mostra que a Coppel tem dado passos largos em direção ao futuro essa é a nossa mensagem senhores diretores muito obrigado pelas palavras e mais uma vez agradeço a toda a equipe técnica da agência que trabalhou nesse projeto como também da coragem e o pioneirismo da Coppel distribuição prefeito diretor sandoval só destacar também o comprometimento da equipe técnica da agência com a inovação então em votação doutor cristiano voto voto com o relator acompanho o relator senhores diretores também voto com o relator e proclamo que a diretoria da anel por unanimidade decidiu autorizar a Coppel D a implantar projeto piloto de chamada pública convistas a contratar energia de geração distribuída conforme decreto 563 de 2004 e formar micro redes nos termos da minuta da resolução próximo item item 1 da pauta processo 48.500.7035 barra 2019 traço 83 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Rondônia distribuidora de energia S.A. a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020 diretor relator Efraim Pereira da Cruz informo ainda que há pedidos de sustentação oral para este item senhores diretores muito novo bom dia a todos deixa eu só me organizar aqui senhores diretores trata-se do processo de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente a revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Rondônia distribuidora de energia a vigorar a partir de 13 de dezembro de 2020 a Energiza Rondônia distribuidora de energia S.A. é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica por meio do contrato de concessão 2 de 2018 o respectivo contrato estabelece 13 de dezembro de cada ano como data para a realização dos processos tarifários reajustes ou revisões sendo a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 13 de dezembro de 2023 e as subsequentes a cada cinco anos conforme previsto na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato de concessão a concessionária poderá solicitar uma revisão tarifária extraordinária RTE no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária observando os seguintes critérios a revisão deve ocorrer em substituição a um reajuste a um que a gente chama de RTA o pedido deverá ser apresentado formalmente a ANEL com antecedência de um ano a revisão se dará com base nas regras previstas no contrato de concessão e regulamento vigente no pedido de revisão a concessionária poderá solicitar a avaliação completa da BRR a revisão deve ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato dessa forma em dezembro de 18 a Energiza solicitou a realização de revisão extraordinária em substituição ao reajuste tarifário anual tal requerimento foi indeferido pela diretoria colegiada no âmbito da decisão exarada por meio do despacho 2827 de outubro de 2019 em face de tal decisão a concessionária interpôs o pedido de reconsideração ainda em análise pela agência ato contínuo processou-se o reajuste tarifário anual da Energiza para homologar por meio da resolução 2648 com vigência a partir de 13 de dezembro de 19 com efeito tarifário percebido aos consumidores de 0,11% não obstante em 12 de dezembro de 19 a Energiza Rondônia solicitou processamento de revisão extraordinária em 2020 em substituição ao RTA anual com a realização de avaliação completa da base de remuneração regulatória em 3 de agosto de 2020 visa sorteio fui designado o relator do aludido pedido de revisão tarifária extraordinária para devida instrução processual na mesma data a superintendência de gestão tarifária solicitou a Energiza Rondônia o envio das informações necessárias para que fosse procedido o possível cálculo tarifário com vistas a continuidade da instrução considerando o pleito de reavaliação completa da base de remuneração regulatória por meio da minha assessoria solicitei a superintendência de fiscalização econômica e financeira a descrição da fiscalização realizada até o momento do laudo apresentado pela concessionária bem como a indicação sobre a existência de valor final da citada base de remuneração diante da relevância a presente instrução frise-se a edição pelo governo federal da medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 que alterou vários dispositivos legais visando a redução das tarifas dos consumidores de energia elétrica dentre ela destaca-se a lei 9991 de 2000 que trata de investimentos em pesquisa e desenvolvimento energético em favor da modicidade tarifária a lei 5.655 de 71 que trata da RGR remuneração global para aprovimento dos dispêndios da CDE e para o pagamento do valor não depreciado dos ativos da energia elétrica classificados como sobra físicas além disso possibilitou destinação desses recursos para cobertura de parcela ou totalidade dos valores não depreciados dos ativos de distribuição em curso contabilizados como ativo imobilizado em curso isso senhores diretores relato que tem efeito prático e imediato para Rondônia energiza distribuição a lei também alterada 10.438 de 2002 que dentre outros temas dispõe sobre a CDE definido que a partir de 1º de janeiro de 2021 o custo do encargo tarifário por megawatt hora das cotas anuais da CDE deverá ser igual para todos os agentes localizados nos estados de uma mesma região geográfica com isso os consumidores do estado do Acre e de Rondônia passam a ter o mesmo critério de rateio da CDE que os demais consumidores da região norte e aqui senhores também tem um efeito imediato e aplicado aos casos de Rondônia e Acre conforme deliberado na reunião anterior tendo em vista os reflexos imediatos em que esse colegiado já determinou a aplicação e a repercussão nos reajustes tarifários deste ano e aqui muda-se um critério de geoelétrico que antes Rondônia e Acre estariam classificados na região centro-oeste e sudeste pagando cota de CDE pelo critério geoelétrico passa agora por medida da lei por medida da por força da medida provisória que alterou a 10.438 a ser por questões geográficas o que isso tem efeito para Rondônia e Acre trazendo um efeito de redução tarifária na ordem de 11% a lei 12.111 de 2019 que vessa sobre serviço de energia elétrica nos sistemas isolados alteração da forma de valoração da quantidade correspondente de energia elétrica pelo custo médio de potência e energia comercializada no âmbito do contratação regulada do sistema interligado nacional o que a gente chama de ACR médio e que os senhores vão lembrar que em um processo do ano passado nós lançamos essa ideia e isso nada mais é do que dar um tratamento justo e adequado para as distribuidoras da região norte principalmente aquelas que possuem sistemas isolados no tocante ao reconhecimento dessa energia na tarifa em resposta ao requisitado por minha assessoria a superintendência de fiscalização apresentou dados a SGT mediante o memorando 368 de 20 o qual encaminhou a nota técnica o 57 com valores iniciais da base de remuneração regulatória da energia rondônia inclusive já considerando os efeitos da medida provisória 998 de 2020 no dia 10 de setembro de 20 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a energiza rondônia e aos conselhos de consumidores conforme nota técnica 177 de 2020 a SGT consolidou cálculo da proposta de revisão da concessionária a ser submetida a consulta pública senhores diretores aqui friso a todos que estiverem nos assistindo eu creio que Rondônia está muito atenta a esse processo que hoje nós estamos a abrir via via consulta pública que os números lançados aqui neste exato momento é para a abertura de consulta pública em que está refletindo para os consumidores da energiza Rondônia um efeito médio a priori na abertura dessa consulta pública de menos 2,34% em grande medida pela medida provisória emanada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro a medida 988 998 que possibilitou alguns efeitos atenuadores nas tarifas de Rondônia Acre e demais estados da região norte como Amazonas Roraima e outros estados ainda que teve reflexo como Amapá como Piauí enfim senhores diretores nós estamos aqui com efeito médio negativo para Rondônia de menos 2,34% para a abertura da CP ressaltando que poderemos ter um efeito ainda mais vantajoso para os consumidores de energia no fechamento dessa CP porque esses números eles podem oscilar aí na medida das contribuições que nós vamos receber durante essa consulta pública que tem o seu prazo de 45 dias senhores diretores é o relatório senhores diretores gostaria de informar que para este item temos quatro pedidos de sustentação oral gostaríamos de informar ainda que para a sustentação oral do representante da empresa o senhor Frederico Acom ele pediu que essa sustentação oral fosse aproveitada também para o item subsequente item 2 quando vamos tratar da consulta pública para o estado do Acre então peço para que o pessoal da técnica coloque a sustentação oral do senhor Frederico Acom representante da Serum Bom dia senhores diretores senhora diretora senhor procurador geral senhor secretário bom dia aos demais presentes inicialmente senhores dada a similaridade dos casos gostaria de destacar que a sustentação oral pretende abarcar os itens 1 e 2 da pauta de frente aos processos de revisão tarifária da NRS da Rondônia e da NRS da Aca Bom senhores estamos iniciando o debate do processo de revisão tarifária dessas distribuidoras a NRS da Rondônia e a NRS da Aca esse processo ele decorre de um jeito assegurado a estas distribuidoras ainda no processo de desestatização e que restou consubstanciado nos contratos de concessão por elas assinados com poder concedente especificamente na subcláusula segunda da cláusula vigésima como de conhecimento dos senhores as distribuidoras solicitaram o processamento dessa revisão tarifária ainda em dezembro de 2018 e nos termos no direito que lhe foi garantido no contrato de concessão solicitaram que o mesmo fosse processado em substituição ao processo tarifário do ano de 2019 no entanto estes pedidos foram negados por esta diretoria e os pedidos de reconsideração contra essa decisão ainda restam pendentes de análise por esta agência bom senhores nós já tivemos oportunidade de trazer aqui uns argumentos detalhados a cada um dos senhores algum de vocês por mais de uma vez bem como para todas as áreas técnicas além de todas as nossas manifestações e reuniões nós também apresentamos dois pareceres jurídicos de renomados juristas do setor elétrico que só reforçam o nosso direito assegurado o direito que nos foi garantido no processo licitatório que consta do nosso contrato de concessão diante disso considerando que eventual procedência do nosso pedido de reconsideração que ainda tramita nessa agência pode impactar diretamente nesse processo nós entendemos necessário trazer aqui alguns argumentos alguns conceitos que precisam ser avaliados por essa agência no decorrer desse processo dado essa condição de impacto que pode ocorrer a depender da decisão que vier a ser tomada nesse ponto como já detalhado nas nossas diversas manifestações ao longo do processo administrativo a gente procurou demonstrar a natureza convencional ordinária dessa revisão tarifária que está sendo discutida esse entendimento foi corroborado pela própria diretoria Daniel quando da aprovação dessa minuta de contrato e que nas palavras do próprio relator diretor por se tratar de uma revisão convencional deveria estar sujeito aos mesmos ritos regras e procedimentos das revisões tarifárias e aqui senhores estamos falando do direito assegurado no próprio contrato de concessão celebrado entre as distribuidoras e o poder concedente e que foi condição essencial para que ocorresse o processo de desestatização além disso é uma condição fundamental para que seja garantido o equilíbrio econômico financeiro dessas concessões esse foi um ponto que ficou claro durante o processo licitatório estamos falando aqui de um compromisso assumido pelo poder concedente e por todos os demais órgãos que integraram que participaram do processo licitatório com o concessionário vencedor da licitação no caso o Grupo Energia a revisão tarifária aqui em debate ela foi garantida pelo poder concedente no processo licitatório e foi definida como uma oportunidade de se viabilizar a recuperação daquelas distribuidoras que há muito tempo estavam aí vivendo uma situação pré-falimentar uma situação precária econômico-financiada e administrativa a recuperação dessas concessões ela passa pela garantia do que foi pactuado entre o concessionário vencedor da licitação e o poder concedente a melhora da qualidade do serviço a universalização do atendimento aos consumidores e a eficiência de gestão daqueles ativos daquela área de concessão se questões essas são tão almejadas por aqueles consumidores daquelas áreas de concessão elas decorrem naturalmente da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da concessão que será garantida com essa revisão tarifária desde que ela seja procedida nos termos requeridos pela distribuidora nos termos constantes do contrato de concessão senhores diretores a gente reforça aqui a necessidade que todos esses argumentos todo detalhamento que foi trazido ao longo desse processo seja devidamente analisado por essa agência inclusive se possível pela procuradoria federal dada o caráter jurídico de todas essas questões que aqui se apresentam e que sejam considerados em especial na análise do pedido de reconsideração que tramita nessa agência mas também ao longo desse processo de consulta pública que se espera seja iniciado no dia de hoje diante disso senhores manifestamos aqui mais uma vez que é fundamental que todas as questões que já foram amplamente detalhadas debatidas em manifestações em reuniões com os senhores sejam devidas e profundamente analisadas para o final tanto desse processo quanto do processo que tramita referente à revisão tarifária de 2019 tenhamos garantido o direito dessas distribuidoras direito esse que foi assegurado no processo de desidratização que restou consubstanciado de forma clara no contrato de concessão para que a revisão tarifária em questão e que aqui se discute seja realizado nos exatos termos da regulamentação vigente como todo e qualquer outro processo de revisão tarifária e que ocorra como expressamente definido nos contratos de concessão em data escolhida pelos distribuidores bom senhores eram essas nossas considerações obrigado bom dia a todos gostaria de solicitar a parte técnica do que a gente e que a gente tem pouco mais empurra de considerações de procurador tivoltar o secretário-geral e o procurador-geral da agência toda a equipe de profissionais desta instituição reconhecida por sua qualidade técnica além daqueles que nos acompanham nessa sessão virtual gostaria ainda de fazer um cumprimento especial ao povo rondoniense É uma honra, em minha trajetória de homem público, entregar esforço e dedicação na defesa dos interesses do Estado de Rondônia e dos rondonienses. Hoje, o que me traz aqui é exatamente isso. Não posso deixar de pontuar aos senhores diretores dessa casa que o povo rondoniense há muito espera por energia de melhor qualidade, a um preço justo e atendimento adequado para assim exercer sua plena cidadania. Nos acostumamos a ouvir no passado que a energia com qualidade barata chegaria com a interligação do sistema de Rondônia e Acre ao Sistema Interligado Nacional. Infelizmente, essa promessa não se tornou realidade. Com a construção das grandes usinas do Rio Madeira, Santo Antônio e Giral, mais uma vez, a população teve grande expectativa de melhoria do fornecimento de energia e preços mais baixos. Porém, novamente, a vida da população de Rondônia mudou pouco como consumidor de energia elétrica, mesmo com a instalação das usinas. Recentemente, a promessa para a correção de muitos dos problemas enfrentados pelos consumidores de energia elétrica do Estado de Rondônia foi à venda pelo governo federal da distribuidora de energia local, a antiga Ceron. Preços mais baixos, melhoria no atendimento comercial, redução de quedas de energia e tantas outras coisas foram justificativas para o processo de privatização. A empresa responsável por atender os consumidores mudou, passou a ser a Energiza, mas e o serviço? O início do relacionamento comercial com os clientes foi tão conturbado que, por meio da Comissão de Infraestrutura do Senado, fiz uma diligência externa em parceria com a ANEEL para apurar o procedimento da Energiza com os consumidores, e registro, que permaneceria atuante e vigilante para que os consumidores de energia de Rondônia recebam a prestação de serviço com melhor qualidade. Não obstante tudo isso, o preço da energia elétrica, apesar das promessas, não recuou. Muito pelo contrário, no primeiro processo de reajuste tarifário com a nova empresa em 2018, uma surpresa, um aumento, e um aumento em valores elevados. Com muito engajamento de diversos setores, meu inclusive, da bancada inteira, conseguimos, ao menos que o aumento proposto fosse menor do que o inicialmente aprovado por essa agência. Em 2019, nessa incessante luta para propiciar uma tarifa de energia elétrica mais justa ao meu Estado, observamos um efeito médio para a população no reajuste da ordem de 0,11%, indicando uma estabilização tarifária. Mas como recompensa aos esforços empreendidos, o principal daquele momento já foi propiciar valores negativos de reajuste para uma parcela de consumidores, em média de 0,27% para os conectados em alta tensão. Agora, em 2020, em linha com todo um trabalho técnico desenvolvido com afinco, estou convicto que toda a população de Rondônia será contemplada com a diminuição do preço de sua conta de luz. Como todos sabem, são muitas as batalhas para se alcançar uma boa vitória. E estive sempre batalhando para chegar ao objetivo que já citei, uma energia de melhor qualidade a um preço justo e atendimento adequado. Como relator do PLS 232 no Senado, após ardo trabalho conduzido pelo diálogo, respeito e articulação, tive a felicidade de receber o aval de meus colegas senadores na construção de soluções capazes de endereçar pontos cruciais para o estabelecimento de tarifas mais justas aos consumidores dos Estados da região Norte, inclusive do nosso Estado de Rondônia. É bem verdade que o PLS 232, diante da natureza do processo legislativo, embora expresse consenso de diversos setores, de diversos atores da sociedade, nesse momento aguarda apreciação pelo plenário do Senado Federal. Contudo, o trabalho que conduzi resultou em propostas concretas para que sejam estabelecidas condições mais justas e equilibradas na formação das tarifas de energia elétrica dos Estados da região Norte. Além de delimitar o caminho da modernização necessária ao setor elétrico como uma estrutura mais eficiente de alocação de custos e formação de preços. Para esse momento, pela relevância ao tema em debate, destaco dois aspectos, ambos delimitados no PLS 232, com o objetivo de corrigir distorções associadas à prestação do serviço de distribuição de energia elétrica na região Norte. Em primeiro lugar, cito um aspecto da Lei nº 12.111, de dezembro de 2009, a qual prevê as diretrizes para o cálculo de subsídio à geração de energia elétrica nos sistemas isolados da citada região. Nesse diploma legal, está estabelecido que o subsídio corresponde à diferença entre o custo para o atendimento aos sistemas isolados e o custo para o atendimento ao Sistema Interligado Nacional, denominado de ACR Médio. Por sua vez, o ACR Médio, como os senhores sabem, está relacionado à parcela paga pelos consumidores locais para custear os contratos de geração dos sistemas isolados. Atualmente, o cálculo dessa parcela contempla custos de transmissão de energia. Agora, ocorre que, pelo fato de as distribuidoras firmarem contrato para uso dos sistemas de transmissão quando se conectam ao sistema interligado, ficou evidente a necessidade de exclusão dos custos de transmissão do cálculo do ACR Médio. O segundo aspecto que destaca está relacionado à forma como são definidas as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético, a CDE. A Lei 10.438 de abril de 2002 instituiu a CDE visando ao desenvolvimento energético dos estados. Ocorre que, por uma questão geoelétrica, os consumidores dos estados de Rondônia e Acre, quando dá interligação ao sistema interligado, passaram a recolher em suas tarifas cotas da CDE como se estivessem nas regiões sudeste e centro-oeste. Não obstante, essa metodologia precisa evoluir para equiparar os consumidores de uma mesma região geográfica. Isso permite aos moradores dos estados, por exemplo, de Rondônia e Acre, contribuir com a CDE não em valores equivalentes àqueles das localidades sudeste e centro-oeste, mas sim em mesmo patamar daqueles que vivem nos demais estados da região norte. Portanto, um critério mais isonômico e igualitário do ponto de vista socioeconômico. Assim, ao tomar ciência da missão em que estava engajado o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, de estabelecer modificações legais para viabilizar a modicidade tarifária aos consumidores de energia elétrica, iniciei uma articulação com o governo federal para viabilizarmos de forma consensual uma via para colocar em prática aspectos do PLS 232 que apresentavam maturidade suficiente e estavam alinhados com as perspectivas do Poder Executivo. O resultado desse alinhamento de expectativas pode ser visto no texto da medida provisória 998-2020, editada neste mês de setembro, aspectos inclusive detalhados anteriormente por mim. A incorporação de pontos do PLS 232 estudados de forma técnica e com forte diálogo na medida provisória, em minha avaliação, permite que o efeito prático aos consumidores da região norte, bem como a todo o setor elétrico, ocorra de forma imediata. Ainda importa destacar que a MP 998 segue nesse amplo debate estabelecido para adequar as tarifas dos consumidores da região norte. Logo, há grande acerto ao estabelecer não ser mais necessário cobrar dos consumidores os recursos da Reserva Global de Reversão RGR destinados às empresas distribuidoras controladas pela Eletrobras no período entre a não prorrogação dos contratos de concessão e a venda do controle. Em outra frente, quando se disponibiliza recursos dessa mesma conta setorial para tratar de rebatimentos tarifários de equipamentos já existentes, mas não contemplados em registros da contabilidade empresarial no período anterior ao processo de venda das empresas distribuidoras, novamente há movimento acertado por parte do governo. Pois bem, estamos diante de um novo cenário, acompanhado de perto por mim, junto ao Poder Executivo, junto a essa agência, junto ao relator da matéria, diretor Efraim, para tornar real a legítima expectativa do povo rondoniense por uma energia de melhor qualidade, com um atendimento prestado de forma adequada, em especial com preço mais justo. Muitos trabalharam para formar esse ambiente. De minha parte, houve um trabalho muito forte para dialogar e construir soluções concretas. Assim, no dia de hoje, minha certeza é que, com a abertura de um processo de discussão com a sociedade, o único desfecho possível é a redução das tarifas que serão cobradas dos consumidores de energia elétrica do Estado de Rondônia. Qualquer movimento diferente disso será extremamente frustrante para os cidadãos de Rondônia. Grato pela oportunidade de me manifestar na defesa dos consumidores de energia de Rondônia e em defesa de um setor elétrico moderno, justo e equilibrado. Muito obrigado a todos. Próxima sustentação oral, o deputado federal Mauro Nassif. Aqui nós, de novo, com a ANEL e com a INEGIS. Deputado federal Mauro Nassif, do Estado de Rondônia. Lembro que, em dezembro de 2019, tivemos um empate, um empate muito forte, muito sério, e que certamente foi desagradável aquilo que aconteceu. E agora eu venho de novo me manifestar em defesa do Estado de Rondônia, em defesa da população desse Estado. A ANELGIS apresentou um outro ofício agora, pedindo a revisão tarifária aqui no Estado. E quero voltar um pouquinho no tempo, só para a ANEL ter ideia do que a gente está falando. Ela, vocês sabem. Essa empresa, na privatização, assinou o contrato em outubro de 2018. Preste atenção. Com 45 dias depois, já pedia a revisão tarifária. E o contrato fala que essa revisão, somente em 2023, com 45 dias, já pedia a revisão. Isso, para mim, já demonstra a má fé dessa empresa energiza, desde quando entrou no Estado de Rondônia. Já não bastasse o aumento que ela tinha tido da tarifa, de aproximadamente 20%, que inicialmente era de 25%, que é para o interno. E agora vamos seguir. E dentro dessa revisão que eles pedem hoje, é algo assim absurdo. Só para todos terem ideia do que nós estamos falando, a revisão tarifária extraordinária, ela só pode acontecer quando ficar demonstrado um fato muito forte que tenha levado ao desequilíbrio financeiro. E não houve nenhum fato novo, importante, que levasse a esse desequilíbrio. E a empresa está insistindo nessa tecla, a mesma de 2019. E não aconteceu esse desequilíbrio. E outra coisa super importante, estão querendo fazer em cima da base de cálculo sobre o ciclo 1, 2, 3. Tudo aquilo que já foi visto até lá atrás, eles estão querendo que seja somado ao fato da base incremental que seria o ciclo 4. Isso é uma aberração. Isso não existe. A NEO, isso não existe. E somado a isso, estão querendo atualizar os valores da base blindada do ciclo 1, 2, 3. Dois fatos importantes. Primeiro, estão querendo o dobro, porque já foi pago anteriormente, e segundo, atualizando aqueles valores. A NEO, preste atenção. Preste atenção. Se fizerem isso, isso pode ocasionar um efeito cascata no país todo. Isso é caso de ser denunciado ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal. Não existe. E agora vamos para a base incremental. Essa base incremental é aquilo de novo que fizemos de 2018 para cá. Saberam que essa revisão tarifária extraordinária só pode ser pedida em 2023. Se eu for pegar essa base incremental, o que seria essa base incremental? Seriam os investimentos feitos pela empresa aqui no Estado de Honório. Será que eles fizeram? Ou será que isso só consta no laudo da empresa que eles contrataram para falar? A NEO investigou isso? Segundo, dentro dessa base incremental. Segundo, o recurso, se é que houve esse investimento, esses recursos são da empresa ou são de alguns programas públicos? A NEO me responda. Eu quero ouvir a resposta da NEO. Porque a empresa, para mim, desde o início, ela já age de má fé. Então, em cima disso que nós estamos colocando, eu quero falar para vocês o seguinte, Abel. Se eu for no PROCON, hoje, 80, 90% das denúncias que acontecem no PROCON aqui no Estado são oriundas, são originárias contra a NEO. Então, não venham me falar que melhoraram a qualidade. Caindo toda hora, baixando as tensões, aparelhos sendo queimados, fazendo cortes dentro do período da pandemia, quando estava proibido fazer. Pararam em seguida de fazer os cortes. não respeitando o que determina a lei estadual aqui no Estado de Rondônia, que fala que das sextas-feiras não pode-se haver cortes, nem as leis estaduais eles respeitam. Então, a qualidade aqui da NEO não mudou. Então, eu vou pedir para a NEO duas coisas, só duas. A NEO, doutor, doutores, doutor André e todos que estão aí, duas coisas eu peço a vocês. Primeiro, não concedam essa revisão tarifária. Hoje é dia 14, isso está aí para ir amanhã, dia 15. Espero que isso entre na nossa defesa do Estado de Rondônia, como eu disse anteriormente. Primeiro ponto, não concedam a revisão tarifária e energiza. Segundo e último, façam uma audiência pública aqui no Estado de Rondônia, presencial. A gente faz na Assembleia, vamos respeitar tudo aquilo que está em todo, da pandemia, isolamento, alto, tudo isso, mas vamos fazer uma audiência pública da NEO aqui no Estado de Rondônia. Então, a NEO, ao relator, Efraim, Efraim, você conhece a realidade do Estado, tenho certeza que a tua sensibilidade irá prevalecer. E a NEO como um todo, dentro desses fatos que eu apresento, não concedam a revisão tarifária. chamamos agora a última sustentação oral do deputado estadual Laerte Gomes. Quero primeiramente cumprimentar a todos os nossos diretores da ANAEL, em nome do nosso presidente André Pipitone, em nome do relator deste processo, doutor Efraim Cruz, dizer da preocupação que todos nós rondonienses estamos tendo nesse momento. Eu represento aqui a Assembleia Legislativa, sou deputado estadual Laerte Gomes, como presidente daquele poder, e nós temos ouvido o clamor da sociedade quanto ao preço elevado da tarifa de energia pública. Quando se abre um processo de consulta pública, como está sendo aberto hoje, é importante também nós vermos que o fundamental para a Rondônia, nesse momento, é baixar essa tarifa. Nós somos um dos estados que mais produzimos energia no Brasil e consumimos muito pouco. Então, nós servimos ao Brasil com energia elétrica e a nossa população não tem contrapartida nenhuma nisso. Quando foi privatizado a Seron da forma que foi, infelizmente, a sociedade rondoniense não pôde opinar e a sociedade rondoniense está pagando esta conta. A empresa Energiza, ela de várias formas desrespeita o cidadão rondoniense, não cumpre as leis que temos no direito ao consumidor e ainda vem solicitar a ANEL o aumento tarifário de energia. É inconcebível, é inaceitável. A população de Rondônia se coloca totalmente o contrário. Quero fazer aqui um apelo aos diretores da ANAEL que a gente possa, sim, aproveitar essa consulta pública para baixar o preço da tarifa de energia. É o que a gente coloca, essa é a nossa posição, a posição da Assembleia Legislativa e peço que cada um dos senhores e senhoras estejam a consciência de que a população de Rondônia já não suporta mais, principalmente agora em tempo de pandemia, pagar uma energia tão cara. Bom, agradecemos as sustentações orais que foram realizadas, primeiro pelo representante da Serom, o Frederico, depois pelo nosso presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, senador Marcos Rogério, pelo deputado Mauro Nazif e também pelo presidente da Câmara Legislativa do Estado de Rondônia, o deputado Laerte Gomes. E passa a palavra à Procuradoria. Muito obrigado, senhor diretor-geral, senhor diretor relator, obrigado também a todas as sustentações orais. Esse processo, ele trata do pedido de revisão tarifária extraordinária, o que vale lembrar é uma garantia contratual prevista no contrato de concessão que foi firmado no processo de desestatização. Então, me surpreende que uma determinada sustentação oral questiona exatamente esse direito. Bem, esse direito está assegurado em contrato. E no Brasil, esse Brasil que temos agora no século XXI, um dogma que temos que ter é respeito aos contratos. Aqui é muito importante se chamar a atenção para a sensibilidade do Ministério de Minas e Energia e do excelentíssimo senhor presidente da República para a adoção de medidas estruturantes para garantir a estabilidade tarifária. Isso foi feito por meio da medida provisória número 998, inclusive corrigindo uma distorção antiga de cálculo da CDE por meio do critério de pertencimento a submercado. Então, houve a correção dessa distorção, espera-se que essa medida provisória venha a ser convertida em lei e dessa forma pavimentar esse terreno de segurança jurídica e de estabilidade regulatória. Então, nesse momento, ainda não há questionamento jurídico em relação ao tema. A consulta pública está sendo aberta nesse momento. A procuradoria, ao seu devido tempo, poderá ser chamada a contribuir, mas relempe-se que aqui está se discutindo a revisão tarifária extraordinária com efeitos a partir de dezembro de 2020. Não está em questão a revisão tarifária extraordinária pedida em 2018 para efeitos em 2019, o que está sendo objeto de análise em pedido de reconsideração. Muito obrigado. Senhores diretores, primeiramente agradecer e me alinhar de forma muito contundente as ponderações feitas pelo nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo. Agradecer também a sustentação oral feita pelo doutor Frederico Acon, advogado do grupo Energiza. E no tocante, a sustentação oral trazida pelo doutor Frederico Acon, em que eu dividiria em dois pontos. O primeiro ponto, o doutor Luiz Eduardo já colocou de forma muito contundente. O que se está a deliberar neste momento é uma revisão tarifária extraordinária, preceituada no contrato, preceituada no edital, preceituada no regulamento. Nós não estamos a julgar o recurso que ainda está sob análise da ANEL, recurso que profere sobre a negativa da ANEL, da RTE, em 2019. O doutor Frederico Acon coloca de tal forma que é direito inalienável, é direito certo, é direito líquido, mas me parece que há um equívoco. Há um equívoco por parte das ponderações trazidas com relação ao que foi negado, que foi indeferido lá atrás, e aqui eu trago alguns, vou trazer dois pontos que merecem atenção. Primeiro ponto, a ANEL julgou, julgou cumprindo o rito, cumprindo a forma, cumprindo o devido processo legal, com aprovação unânime do colegiado. O que não carece ataques, o que não carece dizer que a ANEL está suprindo ou está descumprindo o contrato. Veja que uma das defesas mais efusivas dessa casa é o respeito aos contratos, é a segurança jurídica, mas a segurança jurídica permeia os dois lados. Ela não pesa para apenas um lado da balança. Se assim fosse, nós não teríamos a nossa decisão confirmada na justiça, onde foi indeferida, eliminar, em que nós temos aí uma decisão da justiça por vir, em que verdadeiramente mostrou que a agência tomou uma decisão até o momento, pelo opinião da justiça, que a agência está correta. Naturalmente, esse processo tem o seu curso normal. Mas o segundo ponto é dizer que era direito certo e que não caberia análise da agência. Se assim fosse, a inteligência, tanto do dispositivo contratual, como do regulamento, como do pacto editalício, não teria previsão de que seria nos três primeiros anos, que poderia ocorrer nos três primeiros anos, dando a possibilidade de ser no ano, no outro, ou até no terceiro. Essa proteção, ela não pesa na balança somente para o agente. Ela pesa para ambos. Pesa para a concessão, pesa para o concessionário e ela também pesa para o consumidor. Então, eu diria que são argumentos que compreendemos a razão de tê-los trazido à sustentação oral, mas o nosso entendimento é que deverão ser interessados no processo adequado, no processo lá do julgamento do recurso, em que lá sim nós teremos o devido enfrentamento para tais temas. Também gostaria de agradecer, senhores diretores, a fala do senador Marcos Rogério. E aqui eu queria destacar um ponto que o senador Marcos Rogério, e falo aqui como relator para a Rondônia, e também falo como relator da revisão do Acre, agradecer extremamente o ponto propositivo do senador Marcos Rogério. Por quê? Porque hoje nós estamos refletindo na tarifa de Rondônia, e o que também será refletido na tarifa do Acre e nos demais estados, principalmente onde nós temos empresas que foram oriundas do grupo Eletrobras, que foram privatizadas, nós vamos ter efeitos objeto da medida provisória 998, que vão possibilitar uma verdadeira atenuação tarifária para esses consumidores. E como que isso foi construído? Foi construído com muitas mãos. Lembro que todos esses comandos estavam contemplados no PLS 232, da relatoria do senador Marcos Rogério, presidente da Comissão de Infraestrutura, em que a agência, o Ministério de Minas e Energia, nós sentamos com o senador Marcos Rogério para mostrar que, por meio de uma medida provisória, era extremamente factível a velocidade que esses regulamentos poderiam ser impressos, poderiam dar resultados mais imediatos para os consumidores, haja visto o processo legislativo, e que sabíamos que, como o PLS 232, da relatoria do senador, estava muito bem conformado, e que havia um consenso entre todas as associações, houve uma capacidade de articulação para criar um consenso em cima do PLS 232, o que a agência, participei da reunião com o Ministério de Minas e Energia, junto com o senador, para que nós pudéssemos criar um consenso, para que isso saísse dentro da medida provisória. Haja vista que esses dispositivos também estão lá dentro do PLS 232, de relatoria do senador Marcos Rogério. Naquele momento, o espírito público, o espírito republicano, de tentar fazer as coisas adequadas, e de verdadeiramente oferecer um serviço técnico para a sociedade, foi o que parou. O senador, de pronto, concordou, houve um alinhamento com o Senado Federal, houve um alinhamento com o governo federal, o que possibilitou ao presidente Jair Bolsonaro emitir a medida provisória 998, tudo por uma orquestração muito bem trabalhada, do nosso ministro Bento Albuquerque, no qual a gente também já tem um agradecimento todo especial, porque todos do setor elétrico sabem da pauta que essa agência adotou de modicidade tarifária. Só um governo com coragem, só um governo composto de técnicos de alto nível, poderia se enveredar numa medida provisória, como a 998, que além de permitir modicidade tarifária para o país, enfrenta um tema muito, mas muito delicado, que é a questão dos subsídios. Mas foi uma das medidas mais acertadas que nós tivemos no setor elétrico, sobretudo para corrigir algumas distorções com o consumidor de energia elétrica do Brasil, sobretudo com os consumidores da região norte. Então, aqui faço um registro como relator dessa matéria, todo especial pelo trabalho promovido pelo presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, pelo ministro Bento Albuquerque, e pelo presidente Jair Bolsonaro, que olhou com um olhar muito especial e atento a região norte do país. E eu falo isso porque eu vim dessa região norte. E, para mim, senhores diretores, é uma alegria poder estar relatando um processo da região norte. Fui diretor no Acre, fui diretor em Rondônia, trabalhei na Amazonas Energia, tive trabalhos meus por todas as empresas do Grupo Eletrobras. E, para mim, é um prazer um governo hoje estar olhando com um olhar todo especial para essas regiões, olhar que, sob o prisma do setor elétrico, nunca nós tivemos, quando lá estive como diretor do Grupo Eletrobras. Então, é motivo de louvor para o setor elétrico, sobretudo para a região norte do país, mas também na pauta que essa agência tem adotado como pauta primeira, que é a pauta da modicidade tarifária. E nós devemos criticar no momento que devemos criticar, mas nós devemos louvar no momento que deve ser louvado medidas como essa, conduzida pelo ministro Bento Albuquerque, que culmina hoje com efeitos tarifários para Rondônia, para o Acre e para todas as regiões de forma muito positiva. Então, senhores diretores, aqui também agradecer a fala do deputado federal Mauro Nazif, que trouxe algumas ponderações e que trouxe também algumas indicações que merecem um destaque, até porque nós não podemos ter a desinformação. O setor elétrico, ele não pode admitir em momento algum e nem o consumidor pode ser levado por meio da desinformação. A desinformação, ela é maléfica, ela cria problemas, ela dá dor de cabeça e ela não é justa para com aquele consumidor que paga o meu salário, paga o salário do deputado, paga o salário de todos os agentes públicos desse país. O consumidor, ele merece receber a informação qualificada. E um ponto que a gente precisa para não deixar, porque às vezes o problema de tarifa no país já é um problema sério. Por isso que a agência, ela tem como pauta a primeira modicidade tarifária. Nós, como os diretores da Agência Nacional de Regulação, temos uma preocupação com a escalada tarifária nesse país. Para isso, nós lançamos o programa Luz na Tarifa, porque boa parte da tarifa do setor elétrico nós não podemos mexer. Essa semana, a PwC, juntamente com o Instituto Acende, trouxe para os diretores da agência que 50% da tarifa de energia no país é tributos e encargos. O que nós, diretores da agência, podemos fazer? Nada, senhores diretores. O que nós fizemos e o que está ao nosso alcance foi o que o doutor André coloca, o doutor Sandoval coloca sempre também, o doutor Cristiano, agora que soma esse colegiado e que vai reverberar pelo país, é luz, luz no processo, é luz na tarifa por meio dos nossos aplicativos, por meio das nossas falas. Mostrar para a população o que é a composição da tarifa, porque a gente acredita que com a informação correta, com a informação estreita ao ponto certo da coisa, a gente vai conseguir trazer para os consumidores um ponto de discussão, um ponto de reflexão para que possamos, juntos, criar um ambiente adequado, sensibilizar os governadores, sensibilizar as assembleias legislativas, sensibilizar o governo federal no tocante aos tributos e que nessa reforma tributária o setor elétrico seja contemplado, mas que seja contemplado de forma positiva, que não seja visto como um braço arrecadador forte. Não, até porque na ponta a gente serve aquilo que dá dignidade para as pessoas, que é energia elétrica. Energia elétrica não é luxo, é dignidade. Então, eu acredito que a gente precisa esclarecer alguns pontos. E em seu primeiro ponto, o deputado diz que o contrato firmado entre a União e a Energia traz como previsão a revisão tarifária para 2023. O deputado está correto. Só se equivoca, e é preciso esclarecer, que o contrato de concessão estabelece que em 13 de dezembro de cada ano, como data de realização dos processos tarifários, reajuste as revisões, sendo a primeira revisão tarifária ordinária prevista para 13 de dezembro de 2023 e as subsequentes a cada cinco anos. Tal condição está sedimentada na subcláusula 13ª da cláusula 6ª do referido contrato. E essa disposição do contrato de concessão comissionado refere-se ao processo ordinário de revisões. Ou seja, trata de instrumento usual do rito normal de reposicionamento tarifário. Um direito conferido à concessionária por meio do próprio contrato, usual do reestabelecimento das condições contratuais. O deputado, dessa forma, parece confundir os fundamentos técnicos que constam no contrato de concessão, pois aquilo que estamos a tratar na deliberação de hoje nada tem correlação com o processo de revisão tarifária ordinária que, conforme foi citado e está previsto no Avento 3. No dia de hoje, a deliberação do pleito da distribuidora para o processo de uma revisão tarifária extraordinária também prevista no contrato de concessão, também prevista no edital de privatização e também prevista no regulamento da agência. Desse modo, há uma certa confusão por parte do deputado, o qual julgo a possibilidade, ao invés de esclarecer aos consumidores, desinformar. E a desinformação é perigosa, ela é maléfica. Nós precisamos esclarecer para os consumidores. Assim como a prefeitura, assim como qualquer outro contrato de concessão possuem os seus reajustes ano a ano, o contrato de concessão de energia não é diferente. O que nós temos que trabalhar de forma estrutural, conforme nós observamos na medida 998 do governo federal, que eu acabei de falar que houve uma articulação do Senado Federal com o Ministério de Minas e Energia para que nós possamos ter soluções estruturantes, soluções que atenuem a tarifa, mas que permitam o equilíbrio. A prestação do serviço justo, adequado, ela provém de uma contraprestação. E nós veremos o porquê disso. Tanto por isso, fazer um melhor exercício do esclarecimento, tomando como base o próximo aspecto apontado que foi apontado. E que cabe uma questão de esclarecimento. A revisão extraordinária apenas se ficar demonstrado um fato muito forte que leva ao desequilíbrio. E ele afirma que não houve fato que demonstrasse o desequilíbrio. O que a gente está a tratar de revisão tarifária extraordinária? Um instituto completamente diferente do que é reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não devemos confundir. Não devemos confundir o que está apregoado contratualmente, que estava no edital do governo federal, do BNDES, em que essas empresas participaram. E, portanto, essa informação, novamente, ela está equivocada. Não há fundamentação para esse argumento. E, nesse ponto, aponto que, para o caso daqueles congressistas interessados com a pauta tarifária em suas plataformas políticas, a transparência e o diálogo da agência são instrumentos poderosos. Dados são públicos, a acolhida aos pleitos e interações é uma constante nossa. É caro para a agência. A agência procura sempre informar da melhor forma possível, porque a comunicação, de forma correta, ela é esclarecedora, ela é libertária, ela nos faz crescer, e, sobretudo, o consumidor conseguirá compreender de forma clara, cristalina, todo o processo, e poderá participar de forma crítica e plausível. Outro processo, o contrato de concessão, ele define que trata da revisão de três possibilidades. A primeira delas, que eu já esclareci, é a ordinária, que, sim, essa é só em 23. O outro processo revisional das tarifas é a extraordinária, a passível de ser aplicada quando materializado o fato externo que modifica a estabilidade econômica, como dito na subcláusula 17ª do contrato, comprovadas as alterações significativas nos custos das distribuidoras que decorrem de ação ou de omissão dessa. Essa é a revisão extraordinária normal, aquela que está pactuada no contrato. tem o reajuste tarifário de periodicidade anual, conforme todos os contratos de concessão, a tarifa de ônibus. Todo ano ela reajusta. O deputado Mauro Nazif sabe isso, já foi prefeito, todo ano reajustou as tarifas de ônibus. Isso é normal. Isso existe. Mas também esse contrato da privatização teve uma cláusula especial e que não foi a agência que colocou, que não tem ligação com os que aqui estão a julgar. Isso é cláusula editalícia do governo federal, isso é cláusula editalícia do BNDES, que trouxe a previsão de uma revisão tarifária extraordinária. E é preciso esclarecer o que está escrito na revisão tarifária extraordinária. para deixar claro para que a desinformação não seja a verdade que vai parar nos ouvidos dos consumidores de Rondônia. O que nós devemos levar com responsabilidade é a informação correta, estreita ao processo. Não podemos deixar que a informação seja passada de forma equivocada, não transparente, não clara, não podemos parar por uma informação obscura, uma informação que queira gerar o caos para que eu possa me aproveitar do caos. Não, isso não é correto, isso não é adequado, não é o que nós esperamos. E aqui eu vou ler o ponto da cláusula. Conforme previsto na subcláusula segunda da cláusula vigésima, em linha com o que já citei, a concessionária tem direito de solicitar uma revisão tarifária no período entre a assinatura do contrato e a primeira revisão ordinária, aquela de 23. observando os seguintes critérios, a revisão deve ocorrer em substituição a um ARTA para a qual será mantida a mesma data de processamento, o pedido de revisão deverá ser apresentado formalmente a ANEL, a revisão em grande medida será com base nas regras previstas no contrato de concessão e no pedido de revisão a concessionária poderá revisitar a base completa blindada. A revisão deve ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato, ou seja, deu espaço de três anos. Ano passado, nós negamos. Por que nós negamos ano passado? Por uma simples questão. A Energiza não conseguiu comprovar a questão dos laudos, não apresentou o que a gente chama de BDGD, que é a base de dados georreferenciado dos ativos da concessão. E o que é isso? Para esclarecer, a concessionária vai poste a poste, transformador a transformador e georreferencia aquele dado e lança numa base de dados em que a agência pega o laudo físico, pega o laudo contábil e compara com a base de dados geográficos que foi georreferenciado. Checa. A distribuidora de Rondônia disse que lá em Seringueiras tem um poste 11.200 na linha 23. Ela vai lá na base de dados georreferenciado e checa se aquele poste existe e se ele está em campo. Essa é o que a gente fala de análise físico contábil. E que essa agência, eu reputo como de um nível extraordinário capaz de fazer e digo, quando aprovado por essa casa, eu posso garantir para os senhores, para todos os rondonenses que nos assistem e para todo o setor elétrico, nós estamos em cima de uma base extremamente confiável. Além da confusão quanto aos conceitos e dos instrumentos reposicionados e tarifários, também lançou a questão que o pedido de revisão seria inapropriado e indevido, pois a distribuidora pleiteada queria reavaliar todas as bases do ativo. Não é ilegal, está escrito no contrato. O que nos cabe é checar item a item. Então, eu queria encerrar aqui as ponderações feitas que mereciam esclarecimento em dizer que nós deveremos, daqui para frente, e aí eu conclamo a todos, todos aqueles que tenham como pauta primeira o setor elétrico, as tarifas de energia, que ao invés da gente atuar com a desinformação, que ao invés da gente atuar apontando o dedo, que nós venhamos a nos unir por um setor elétrico sustentável e aqui aproveito a fala do senador Marcos Rogério, que possamos nos unir por um setor elétrico sustentável e que nós possamos proporcionar, sim, aos consumidores, não só de Rondônia e do Acre, mas ao Brasil, uma tarifa justa e adequada. Então, senhores diretores, e por último, gostaria também de cumprimentar a sustentação oral do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Laerte Gomes, em que o deputado traz uma preocupação que é a preocupação da agência, que é a escalada tarifária no país. Mas eu tenho boas novas para o deputado Laerte Gomes e para todos os deputados da Assembleia Legislativa, onde eu deixei muitos amigos. Nós estamos abrindo uma consulta pública em que, por meio de uma construção estruturada de medidas que veio abarcadas na medida provisória 998 e um trabalho árduo da Agência Nacional de Energia Elétrica, dia a dia, de buscar a modicidade tarifária, redução de tarifa, um serviço justo, adequado e com qualidade, nós, hoje, estamos abrindo uma consulta pública com uma revisão tarifária para Rondônia com efeito médio de menos 2,5%. E devemos lembrar que o último já foi 0,11%. Ou seja, um efeito quase zero. E agora, nós vamos ter um efeito de menos 2,5%, que poderá ser mais ao final do fechamento dessa contribuição pública. Isso é um trabalho técnico sustentado numa estrutura de quatro mãos. Poder legislativo, Ministério de Minas e Energia, governo federal, Agência Nacional de Energia Elétrica, e isso, sim, a gente consegue construir soluções factíveis e que verdadeiramente entregue ao consumidor de energia brasileiro uma tarifa mais módica, uma tarifa mais adequada, mas, sobretudo, uma prestação do serviço com qualidade. Então, senhores diretores, feito essa fala e agradecendo a cada uma das sustentações orais, eu vou solicitar ao nosso nobre secretário-geral que coloque o vídeo das apresentações técnicas das nossas louvadas as áreas SFF e SGT para que possa escrutinar de forma muito didática o procedimento da consulta pública que a hora está sendo deliberada para a abertura. Senhor diretor-geral, senhores diretores presentes, senhores representantes da Procuradoria e Secretaria-Geral e demais interessados que nos acompanham pela internet, bom dia a todos. Meu nome é Roberto Pereira Alves, sou especialista em regulação, trabalho na Subentendência de Fiscalização Econômica e Financeira SFF. Nesta apresentação, abordarei o tema Apuração da Base de Remedoração Regulatória, BRR, no âmbito da proposta de abertura de consulta pública para o aprimoramento da proposta de revisão tarifária extraordinária, RTE, solicitada pela Energiza Rondônia. Inicialmente, saliento que a receita de uma concessionária de distribuição é composta de três parcelas, as quais incorporam os custos da cadeia produtiva para a prestação do serviço público de energia elétrica, que serão melhor detalhadas na apresentação da Subentendência de Gestão Tarifária. No entanto, cabe destacar que os custos associados aos investimentos realizados pela concessionária em bens e instalações necessários à prestação do serviço de distribuição estão compreendidos na parcela B. Os citados investimentos, por sua vez, compõem a base de remuneração regulatória BRR. Da BRR, decorrem duas componentes de custos da parcela B, quais sejam. 1. A reintegração do capital investido, que é dada por meio da subcomponente cota de reintegração regulatória, a qual tem como base de cálculo a BRR bruta e a taxa de depreciação média da base de remuneração. 2. A remuneração do capital investido, que é a componente da parcela B, dada pela relação entre a BRR líquida e o custo médio ponderado de capital, o OC. A BRR é obtida pelo levantamento e valoração dos investimentos realizados. A solicitação da RT, objeto da presente proposta de apertura de audiência, está prevista no contrato de concessão e distribuição 2 de 2018, bem como nos anexos do edital de leilão 2 de 2018, conduzido pelo BNDES, nos processos de desestatização das distribuidoras do grupo Eletrobras. Destaques que a RTE não se dá de forma automática. A concessionária ao pleiteia à RTE tem que atender aos critérios estabelecidos na subcláusula segunda da cláusula vigésima do contrato. Quais sejam? 1. A revisão ocorrerá em substituição a um reajuste anual. 2. O pedido deverá ser apresentado formalmente com antecedência mínima no prazo de um ano. 3. Deve ser aplicadas as regras vigentes, ou seja, os contratos e os regulamentos. 4. A distribuidora pode solicitar a avaliação completa da base de remuneração. 5. A revisão deverá ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura do contrato. A concessionária já passou por três processos ordinários de revisão tarifária. O primeiro ocorreu no ano de 2005, o segundo em 2009 e o terceiro em 2013. O quarto processo de revisão ordinário estava previsto para ocorrer em 2017, porém, à época, o serviço estava sendo prestado por meio de designação do poder concedente. A revisão foi então postergada. Em 2018, foi realizado o leilão para a desestetização da empresa, do qual sacrou-se vencedor o grupo Energiza. Em outubro de 2018, foi assinado o contrato de concessão, passando a empresa a denominar-se Energiza Rondônia. Em dezembro de 2018, Energiza Rondônia solicitou o processamento de uma RTE em 2019, bem como a avaliação completa da BRR, entregando o laudo de avaliação em agosto de 2019. No entanto, devido a inconsistência identificadas no laudo, bem como da não apresentação da base de dados geográfica da distribuidora, a diretoria indeferiu o pleito de RTE. Em dezembro de 2019, a Energiza solicitou o processamento de uma RTE em 2020 e entregou o novo laudo em agosto de 2020, o qual está em processo de fiscalização. A RTE está prevista para dezembro de 2020. A avaliação dos ativos que compõem a BRR é realizada por empresa credenciada pela ANEL, conforme a resolução normativa 635 de 2014. A empresa avaliadora elabora o laudo de avaliação que é fiscalizado pela SFF. Por se tratar de uma avaliação completa da BRR, o escopo da fiscalização abrange todos os ativos registrados no patrimônio da empresa até junho de 2020. O regulamento aplicável ao laudo é o submódulo 2.3 do PRORET. Com o objetivo de dar uma visão geral, farei uma cinta dos procedimentos de fiscalização para a validação do laudo apresentado pela concessionária. Os trabalhos consistem essencialmente na verificação e validação dos dados de entrada disponíveis, bem como na verificação da conformidade dos cálculos nos termos do regulamento vigente. Como dados de entrada, são verificados os dados físicos dos ativos constantes na base de dados geográfica da distribuidora BDGD, cuja validação é conduzida em um processo de fiscalização específica da SFF. Os testes consistem no cruzamento de uma amostra das bases de dados e o laudo. Além disso, são realizados testes para verificação dos cálculos disponíveis no laudo de avaliação, seja da avaloração dos ativos, da depreciação acumulada, dentre outros, com o objetivo de atestar sua coerência com os procedimentos definidos no submódulo 2.3 do PRORET. Não se encontrando em consistência no laudo ou após corrigi-las caso existente, tem-se a BRR fiscalizada. O laudo de avaliação da Energisa Rondônia está em processo de fiscalização. Preliminarmente, verificaram-se que a documentação inicial necessária ao processo foi entregue perpetivamente. Quanto à verificação dos dados da BDGD, de 9 a 13 de dezembro de 2019, a SFF realizou fiscalização na base entregue em novembro de 2019. Em 16 de agosto de 2020, a Energisa encaminhou nova BDGD. realizado o cruzamento da BDGD em DREG e o laudo de avaliação, obteve-se um percentual de 85,7 de conciliação, nível considerado satisfatório pela fiscalização para fins de abertura de audiência. Quanto à verificação preliminar dos cálculos, não foram identificados em consistências. Os próximos passos da ação fiscalizatória para a validação final das informações estão previstos para setembro a novembro deste ano. Neste slide apresentamos os valores provisórios da BRR da Energisa Rondônia, ainda objeto de fiscalização, cujo valor bruto é de aproximadamente R$ 2,3 bilhões e no valor líquido de cerca de R$ 1,5 bilhão. A taxa média de depreciação anual da BRR é de 3,95% ao ano. Ressalta-se que os valores apurados da base bruta e líquida já consideram os efeitos da medida provisória 998 de 2020. Como citado, a última revisão tarifária ordinária da concessionária ocorreu em 2013. Isso equivale a dizer que a atual tarifa somente compreende os ativos adicionados ao patrimônio da empresa até aquele ano. Adicionado esse fato, ressalta-se que na solicitação da RTE a empresa requeriu avaliação completa da BRR. Isso implica no levantamento quantitativo do universo dos ativos em serviço na concessão na data base de 30 de junho de 2020 e na apuração da avaloração e aplicação da depreciação de cada um desses ativos dentre outros procedimentos. Na avaliação completa, em virtude do levantamento quantitativo, também são ocorridas eventuais diferenças entre as bases de dados técnica, a base contábil e o largo de avaliação. Diferenças essas detectadas por meio do procedimento de conciliação realizado. Nesse procedimento são identificadas as chamadas sobras físicas que se referem aos ativos que se encontram em serviço mas que não estão registrados no patrimônio, logo não compondo a BRR. O submódulo 2.3 traz os procedimentos e critérios para que tais bens sejam admitidos na composição da BRR. sempre esse um dos principais pontos a serem fiscalizados. Lembrando que há tratamento específico para as sobras físicas em virtude da edição da MP 998 de 2020. Por fim, apresenta-se a visualização da segregação por marco temporal e pela existência ou não de registros patrimoniais dos ativos da BRR líquida abordada no item anterior. Nas cores azul e verde estão demonstrados os ativos que estão em serviço e também estão registrados no patrimônio, os ativos conciliados. Nas cores em tom avermelhado estão demonstrados os ativos que estão em serviço, mas que não se encontram no registro patrimoniais, as chamadas sobras físicas. A porção em azul, que corresponde a 36,8% da BRR, se refere aos ativos que já estão considerados na tarifa, ou seja, registrados no patrimônio até 2013. A porção em verde claro corresponde a 14% da BRR, se refere àqueles ativos registrados entre 2013 e fevereiro de 2017, a data base para o processo solicitatório. E a porção em verde escuro, que corresponde a 46,6% da BRR, são os ativos adicionados ao patrimônio entre março de 2017 e junho de 2020. Por fim, as sobras físicas correspondem a cerca de 2,5% da BRR. Agradecendo a todos pela oportunidade, fica registrado o meu muito obrigado. Olá, meu nome é Devete, sou especialista em regulação da superintendência de gestão tarifária. Vou fazer uma apresentação sobre o cálculo da revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Rodoni a ter posta para a consulta pública. Inicialmente, vou falar sobre as regras do contrato de concessão para processamento do pedido de revisão. De acordo com o contrato de concessão número 002 de 2018 da ANEL, referente ao contrato da Energiza Rodoni, mais especificamente na subcláusula segunda da cláusula vigésima desse contrato, entre a assinatura do contrato, a data de assinatura desse contrato e a primeira revisão ordinária, pode ocorrer uma revisão extraordinária a pedida concessionária, devendo ser observados os seguintes critérios para processamento desse pedido. Essa revisão deve ocorrer em substituição a um reajuste tarifário anual, mantendo-se a mesma data de processamento. esse pedido deve ser apresentado ao ANEL com prazo mínimo de antecedência de um ano. A revisão deve ocorrer com base em regras previstas no contrato, nos regulamentos vigentes. a concessionária pode solicitar avaliação completa da base de remuneração e essa revisão deve ocorrer até o terceiro processo tarifário após a assinatura desse contrato. Ainda seguindo essas regras do contrato de concessão, os custos operacionais devem ser atualizados pelos mesmos critérios de reajuste da parcela B, ou seja, o IPCA menos do fator X. Os componentes T e PD do fator X foram definidos em zero até a primeira revisão tarifária periódica da distribuidora que ocorrerá em 2023. O nível de perdas não técnicas foi definido em 19,99% e as perdas técnicas em 11,15%. Vale destacar que esse nível de perdas técnicas está definido na resolução 2349 de 2017 que é a mesma resolução que definiu os parâmetros regulatórios a terem utilizado nos processos tarifários das distribuidoras designadas. Feitas essas considerações falarei agora sobre as características da área de concessão da Energiza Rondônia. A Energiza Rondônia atende todo o estado de Rondônia cuja população estimada é de cerca de 1,8 milhão a distribuidora atende cerca de 661 mil unidades consumidoras das quais 482 mil e 500 são residenciais dessas residenciais 68,6 mil são de baixa renda 45,3 mil comerciais e industriais 127,7 mil rurais e 5,4 mil demais classes. possui um mercado anual de 3.218 gigawatt hora destinando 93% desse mercado aos consumidores cativos e possui uma receita anual de 1,5 bilhão nessa parte vou apresentar um resumo dos itens que contribuíram para o resultado a partir desse gráfico verificamos os efeitos de cada item que compõem a tarifa da Energiza Rondônia os encargos setoriais tiveram efeito nesse resultado de 5,67% negativos por outro lado os custos de transmissão tiveram efeito de 3,05% positivos os custos de energia representam um efeito de menos 1% e as receitas irrecuperáveis com menos 0,08% com isso a parcela A resultou em um efeito total de 3,75% negativos já os custos com distribuição considerando a revisão completa da base de remuneração da concessionária tiveram efeito de 14,71% quanto aos financeiros a inclusão dos novos componentes teve um efeito de menos 1,43% e a retirada dos financeiros que vigoravam na tarifa refletiu menos 11,88% no efeito médio desse modo a soma de todos esses itens resultou em um efeito médio total de menos 2,34% nos próximos slides irei detalhar melhor esses itens para destacar que esse efeito médio não é aplicado igualmente para todos os consumidores da concessionária e a diferença de efeitos entre os grupos de consumo se deve à variação dos itens de custos que compõem a tarifa desse modo desse efeito médio de menos 2,34% verificamos que o grupo de alta tensão percebeu uma variação tarifária de menos 7,85% já os consumidores de baixa tensão no efeito mais tímido de 0,62% negativo no caso da Energiza Rondônia essa diferença decorre de dois movimentos relevantes e com sentidos opostos aumento considerável da TUJ e redução expressiva da TE como a composição de cursos de TUJ e TE é distinta por subgrupo e por consumidor o efeito final é distinto por consumidor modalidade tarifária e subgrupo no caso do grupo A4 mercado mais representativo do grupo A o efeito TUJ foi atenuado visto que com a nova estrutura tarifária definida nessa revisão esse subgrupo está recuperando menos receita de parcela B quando comparado a alocação dos custos atuais associado a isso foi identificada a redução do encargo de CDE ao uso e montantes de perdas técnicas e não técnicas estas em decorrência do novo preço médio de compra de energia ou seja devido a redução da TE já o efeito do grupo B é explicado pelo aumento da participação desse grupo na recuperação da receita de parcela B o principal custo dessas tarifas como também pela transição de desconto do subgrupo rural ademais a TE que está reduzindo não tem uma participação tão expressiva quando comparada com o grupo A na fatura final do consumidor iniciando pela parcela A segundo demonstrado no slide anterior os encargos setoriais tiveram um efeito total de menos 5,77% e o item com maior representatividade foi a nova cota de CDE com efeito de menos 5,52% fixada a partir das novas regras de rateio definida pela medida provisória 998 de 1º de setembro de 2020 quanto ao custo de transmissão o impacto foi de 3,05% cujo resultado decorre das novas tarifas de uso do sistema de transmissão definida pela resolução 2726 de julho de 2020 já os custos de energia para esse processo tarifário eles representaram menos 1,04% no efeito médio e o item que mais contribuiu para esse efeito foi a energia proveniente dos contratos bilaterais com menos 2,16% o que é explicado pela diminuição dos montantes correspondentes cerca de 9% de redução quando comparado ao volume do processo tarifário passado associado ao novo custo cuja valorização se dá pelo ACR médio que passou de 305,26 reais para 270,84 reais o megawatt-hora vai destacar que essa redução significativa nesse custo é também uma das repercussões da MP998 que alterou a forma de cálculo do ACR médio para as áreas isoladas a partir de agora vamos examinar a nova parcela B da Energiza Rondônia quanto aos custos operacionais de acordo com o contrato de concessão esse deve ser igual ao custo operacional do processo tarifário anterior atualizado pela mesma regra de reajuste da parcela B desse modo levando-se em consideração que a proporção do custo operacional sobre a parcela B no reajuste de 2019 foi de 76,65% chegamos ao valor de 331 milhões de custo operacional nas tarifas vigentes que quando atualizado pelo IPCA menos o fator X resultou em 333 milhões representando dessa forma um efeito de 0,18% nessa revisão quanto a remuneração do capital essa teve uma variação de 270,55% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de 8,86% e esse aumento decorre principalmente da elevação da base de remuneração regulatória líquida com variação de 236,76% derivada da reavaliação completa da base de remuneração da distribuidora conforme previsto no contrato de concessão já a cota de reintegração regulatória apresentou uma variação de 125,69% resultante especialmente do aumento da base bruta com variação de 123,29% com isso a cota de reintegração teve um efeito de 3,33% nessa revisão em relação às anuidades essa teve um impacto de 1,64% no resultado e a situação adveio da revisão dos parâmetros regulatórios adotados para o cálculo das anuidades no atual ciclo cuja variação identificada foi de 59,66% bem como a variação de 60,44% no ativo imobilizado em serviço é importante acentuar que esses efeitos relativos à parcela B já consideram as mudanças promovidas pela MP 998 de 2020 de modo a excluir as sobras físicas da base de ativos quanto aos componentes financeiros nesse slide são detalhados os componentes financeiros para a compensação em 12 meses subsequentes conforme mencionado no início dessa apresentação o efeito da entrada dos componentes financeiros teve uma participação negativa de 1,43% destaca-se que está sendo considerado neste campo a revisão de 10% do total do volume de recursos da conta Covid para a distribuidora contribuindo para uma redução de 1,89% no efeito médio detalhados os itens que compõem o efeito médio neste gráfico apresenta-se a evolução da tarifa B1 residencial da área de concessão da Energiza Rondônia nos últimos 10 anos comparada com a variação do IGP-N e do IPCA assim a partir dessa demonstração percebemos que a tarifa residencial da distribuidora permanece abaixo dos indicadores oficiais de inflação com a variação de 45,67% enquanto o IGP-N apresentou uma variação de 79,80% e o IPCA de 60,16% nesse mesmo período agora será apresentado o gráfico que representa o ranking nacional das tarifas residenciais demonstrado na ordem decrescente a partir desse gráfico observa-se que a tarifa da Energiza Rondônia passa de R$ 576,82 o megawatt-hora para R$ 566,57 o megawatt-hora passa na distribuidora da vigésima para a vigésima sétima colocação correspondendo a uma variação de menos 1,78% por fim apresentarei gráficos referentes à composição das tarifas com e sem tributos no primeiro gráfico demonstramos a participação dos itens das parcelas A e B na composição da nova receita anual da concessionária sem a composição dos tributos A partir desse gráfico verificamos que o custo de energia representa 46,6% custo de distribuição 38,4% encargos setoriais 8% custo de transmissão 5,8% e receitas recuperáveis 1,1% E quando incluídos E quando incluídos os tributos que totalizam em média 21,7% no estado de Rondônia o custo de energia passa a representar 36,4% custo de distribuição cerca de 30% encargos setoriais 6,4% custo de transmissão 4,5% e receitas recuperáveis 0,9% Bem, era isso que tínhamos para apresentar Em nome da equipe da SGT agradeço a oportunidade de apresentar esse resumo do resultado preliminar da revisão extraordinária contratual da Energiza Rondônia Senhores diretores Voltando aqui agradecendo a nossa Superintendência de Fiscalização Financeira na qual rendo as minhas homenagens a SGT também liderada pelo nosso Superintendente Davi 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 que trouxe aqui também rendo as minhas homenagens agradeço pelo trabalho que foi feito e senhores diretores a gente observa aqui um reflexo já de forma latente da medida provisória 998 né o que o que possibilita aí uma atenuação tarifária e abrirmos a medida abrirmos aí a contribuição pública com efeito médio aos consumidores de Rondônia na casa de menos 2,34% esse é o número de partida que nós temos aqui na nossa abertura de consulta pública né registrar também a a questão da conta covid a utilização de 10% da conta covid que também está nos contribuindo para uma atenuação tarifária interessantíssima o que nos reforça a crer a medida acertada que essa casa tomou e um outro ponto muito importante que merece atenção é no tocante a a evolução tarifária do estado de Rondônia da concessão energiza Rondônia né hoje a gente está aí a evolução do IGPM e do IPCA a gente está aí com IGPM nos últimos 10 anos na casa de 79% a gente está com IPCA na casa de 60% que são os índices inflacionários que mais chamam atenção no país enquanto que o setor de energia com esses números de abertura de CP nós estamos aí na casa de 45,67% ou seja muito abaixo dos índices inflacionários observados tanto IGPM quanto o IPCA então senhores diretores isso é o desejável para todas as nossas concessões isso é o almejável aqui na nossa pauta maior de modicidade tarifária e aqui senhores um ponto que a gente traz com grande louvor e que foi trazido agora pela SGT é a questão de que a concessão do estado de Rondônia sai da vigésima posição tarifária do país para vigésima sétima posição ou seja caminhando para uma modalidade de tarifa mais barata né uma tarifa praticada com o consumidor caindo aí sete posições o que isso é louvável mas é louvável sobretudo porque esse resultado advém de uma medida estruturante de algo que está trabalhado a quatro mãos o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque lá em 2018 quando nós tivemos aquele aumento em Rondônia na casa de 25% em que eu tive a oportunidade de ser relator do recurso de reconsideração e trouxemos aí para a casa de 17 o ministro naquela época convocou os quatro diretores da agência para uma reunião e nunca esqueço disse o seguinte nós temos que adotar algumas medidas que permitam que os consumidores dessa região norte experimentem tarifas mais módicas tarifas mais plausíveis não é possível ter aumentos nessa magnitude e vejam senhores diretores que nós assumimos essa diretoria em 2018 né e de lá para cá a gente teve em 2019 0,11% vejam 0,11% e agora nós com novas ações estruturadas com o Senado Federal com o Ministério de Minas e Energia com a Agência Nacional acreditada e confiada pelo presidente Jair Bolsonaro nós agora estamos entregando logo de saída na consulta pública isso a gente ainda vai estudar até dezembro para resultar o número final mas já de saída nós já estamos ofertando aos consumidores do estado de Rondônia uma redução uma tarifa negativa na ordem de menos 2,34% então eu diria senhores diretores que isso aqui é o resultado do ar do trabalho que a Agência Nacional de Energia Elétrica tem imprimido no tocante a multidade tarifária no país ao ar do trabalho que o Ministério de Minas e Energia com toda sua equipe vem trabalhando para possibilitar tarifas mais módicas no país e um trabalho do governo federal que tem nos apoiado que tem sobretudo tido uma visão muito especial com esses estados que mais precisam de atenção então eu queria agradecer e agradeço a todos os diretores agradeço ao Ministério agradeço ao governo agora como alguém que construiu toda a carreira no setor elétrico nessas regiões em Rondônia e no Acre então senhores diretores feita essa essa conclusão passa ao dispositivo de voto diante do exposto do que consta no processo 48.570.35 voto por estar ao consulta pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 16 de setembro a 2 de novembro de 2020 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da Energiza Rondônia com audiência pública virtual por teleconferência prevista para 8 de outubro de 2020 é o voto senhores diretores em discussão obrigado doutor André diretor Efraim eu queria lhe parabenizar pela pela abordagem exaustiva do tema todos os pontos que foram apresentados aqui as constelações foram dirimidas de forma bastante clara eu acrescentaria tão somente um ponto também na verdade repisaria já foi denotado tanto pelo procurador quanto pelo próprio doutor Efraim a questão da estabilidade regulatória estabilidade regulatória não é mero e simplesmente o atendimento das expectativas dos anseios dos agentes então é o atendimento de um conjunto de regras é uma garantia de processo então nós temos contratos nós temos uma legislação leis contratos que tem que ser observados e esse devido processo legal que está muito bem trabalhado o resultado é positivo então o a expectativa que a sociedade e que o Rondônia tinha a população de Rondônia tinha em relação a redução ela aqui está tem um encontro aqui nesse processo uma sinalização positiva isso é importante mas dentro desse princípio basilar de segurança jurídica e de estabilidade regulatória quando foi identificado que havia distorções e essas distorções elas estavam vinham de emanavam de determinações e de critérios legais isso foi encaminhado e como muito bem foi observado a medida provisória 988 ela traz essas correções e permitiu que esse resultado fosse alcançado então todos os aspectos foram corretamente interessados e existe uma sensibilidade nossa da agência aqui em relação ao impacto tarifário com certeza mas existe um compromisso com a estabilidade regulatória com respeito a contratos com a observância de regras e tudo isso está sendo trazido agora com resultado exitoso então parabenizo aqui toda a equipe da SGT que fez esse trabalho a equipe da SFF e eu acho que terminando essa minha consideração essa tem que ser a tônica e aqui reforçando mais um ponto que o diretor Efraim colocou a questão da comunicação é importante ter uma comunicação efetiva que mostra quais são os princípios balizadores da atuação regulatória que dá segurança para todos consumidores agentes setoriais e a própria União e a ANEL mediando essas relações buscando o equilíbrio entre todos esses atores diretor Efraim parabéns pelo voto pela proposta e pensar que toda essa discussão sobre a CR médio e CDE que foi trazida por vossa senhoria durante vários momentos em discussões da ANEL agora tornou-se lei e agora conseguiram ter seus impactos efetivamente incluídos nas tarifas da região norte do país então saudar inicialmente você por todo o engajamento pela determinação que teve na condução nas discussões desses temas desde o início na agência e que de forma muito bem qualificada passaram a se tornar lei e ter todos seus impactos regulatórios e seus efeitos nos processos tarifários das distribuidoras da região norte especificamente e também da região nordeste uma vez que essa era a preocupação que tínhamos nem gostaria de saudar as manifestações que tivemos doutor Frederico representante da Energiza saudar em especial e cumprimentar a manifestação do senador da república pelo estado de Rondônia e presidente da comissão de serviços de infraestrutura do senado federal senador Marcos Rogério que com muita capacidade com muita habilidade muita competência mais uma vez vem ao colegiado da ANEL quero destacar que com muita satisfação recebemos vossa excelência aqui para discutir soluções de formas estruturais os problemas relacionados ao setor elétrico quis o destino que essas discussões estruturais favoreceram ou se relacionaram com a região norte do país e a região de vossa excelência atua e especialmente o estado de Rondônia com quem com qual vossa excelência destacou que tem trabalhado firmemente temos acompanhado esse trabalho sim destacar que as conquistas alcançadas até agora com o aprimoramento do marco legal regulatório motivadas e indicadas por vossa excelência no PLS 232 trará as mudanças necessárias no setor elétrico que diga-se de passagem além de trazer justiça para os consumidores da região norte e nordeste do país para que a energia elétrica seja mais inclusiva mais justa e mais barata também modernizará o setor elétrico brasileiro ou seja essas mudanças e aí o doutor Cristiano que atua muito no setor de geração sabe o quão relevantes serão essas mudanças para o futuro do país eu iria um pouco mais além não será apenas o setor elétrico que será favorecido mas sim todo o país uma vez que a energia elétrica é a mola que impulsiona o nosso país as ideias mudanças regulatórias elas estão tão bem estruturadas no PLS 232 que foi fruto como todos nós sabemos de um debate muito amplo no Senado Federal as associações do setor Ministério de Minas e Energia Agência Nacional de Energia Elétrica e os especialistas do setor atualmente encontra-se aprovado na CI e aguardava por óbvio o seu rito ordinário para aprovação e posterior sanção presidencial e aqui mais uma vez fruto do ambiente propositivo colaborativo que temos hoje com o Senado Federal presidido pelo senador Davi Alcolumbre do Ministério de Minas e Energia brilhantemente liderado pelo ministro Bento Albuquerque foi possível construir um ambiente favorável para a edição e publicação da medida provisória 998 pelo excelentíssimo senhor presidente da República Jair Bolsonaro em prol do mais alto espírito e interesse público medida essa que contribui de forma socialmente justa democrática e para permitir a melhoria da vida da população das regiões norte e nordeste do país então vendo agora uma uma conclusão a conclusão deste processo claro ainda na sua fase de consulta pública mas a gente já vê nós já podemos perceber claramente a eficácia e a efetividade da política pública temos de forma concreta como foi bem e exaustivamente trazido pelo diretor Efraim uma tarifa que senhores é justa sob o ponto de vista do empreendedor não estamos fazendo nenhuma alquimia regulatória todas as decisões da agência estão pautadas na decisão e nos comandos legais comandos legais esses definidos pela presidência da república em convergência com o senado federal e o ministério de minas e energia que no momento oportuno após o aprimoramento esperado pelo parlamento será convertido em lei é o que nós esperamos então mais uma vez gostaríamos aqui de destacar a minha satisfação de contar mais uma vez com o senador Marcos Rogério que tem conduzido de forma brilhante a comissão de serviços de infraestrutura também queria cumprimentar o presidente da assembleia legislativa de rondônia o deputado Laerte Gomes e aqui fazer uma uma declaração que quando o conhecemos quando a realização de diligências na Energiza Rondônia solicitada pela comissão de serviços de infraestrutura foi possível constatar o comprometimento do deputado Laerte Gomes e a sua dedicação nas questões relacionadas ao serviço prestado pela Energiza Rondônia aos consumidores do Estado seguramente outros serviços públicos tem a mesma preocupação do deputado Laerte Gomes e que nós aqui ficamos bastante satisfeitos temos lá o poder legislativo para nos ajudar nas atividades de controle esperando que no momento oportuno possamos ter uma agência estadual conveniada no Estado de Rondônia para nos ajudar nesse processo eu queria aqui apenas dizer que de forma muito positiva vemos o engajamento do poder legislativo especialmente o legislativo estadual que atua está lá diretamente com a comunidade com a sociedade local e que recebe de alguma forma essas demandas então apenas repisar que a sociedade do Estado tem voz e veios na anel agradecemos ao presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia deputado Laerte Gomes por vossa participação nessa audiência diretor Efraim temos na sequência a deliberação do processo do Acre e que nós temos várias das questões que foram aqui discutidas trazidas por você pelo senhor temos aqui a a convergência de que o melhor foi feito tanto pelo relator tanto pela pelas áreas técnicas da anel tanto por ex-colegiado e mais uma vez dizendo que não estamos fazendo alquimia regulatória tudo que estamos fazendo em prol dos consumidores de energia elétrica em prol da empresa distribuidora de energia elétrica que lá vai prestar o seu serviço de forma equilibrada uma vez que é o que nós nos propomos aqui fazer destacando que desde 2013 os pesados investimentos que foram feitos pelo controlador antigo que era a Eletrobras não foram até hoje colocados na base da distribuidora ou seja há linhas de distribuição há subestações empregados foram contratados para prestar serviço para a sociedade em determinados ativos que não estão na base ou seja de outra forma nós em não equilibrando a concessão nós estamos obrigando a distribuidora a prestar um serviço com um custo irreal nós não podemos fazer isso em prol do setor elétrico em prol do consumidor do estado de Rondônia que exigirá serviço adequado exigirá ampliação do sistema de distribuição construção de novas subestações para que o serviço seja prestado com qualidade no estado ora o diretor Efraim está trazendo uma proposta de reajuste negativo uma das manifestações que tivemos foi para que o reajuste não fosse aplicado como é que pode isso então quem está do outro lado que é o consumidor e todos que nos assistem assistem com perplexidade uma solicitação dessa nós não estamos aplicando reajuste tarifário é positivo nós não estamos aumentando a tarifa em função de todas as mudanças que foram feitas a tarifa vai reduzir entretanto tivemos uma manifestação para que não apliquemos a tarifa então diretor Efraim faço esse meu último comentário apenas para destacar a importância da boa informação o povo de Rondônia os consumidores tem que saber que esse processo tarifário é primeiro uma obrigação legal como muito bem trazido o Brasil respeita contratos a Anel respeita contratos nós não vamos violar disposições de uma licitação pública de um pacto que foi feito o contrato foi assinado por 30 anos com o empreendedor nós não podemos fazer isso em respeito ao consumidor do estado de Rondônia como não faremos isso com o consumidor do estado do Acre do Piauí da Amazonas de Roraima e de Alagoas então senhores diretores eu são essas as minhas considerações mais uma vez saudando o diretor Efraim pela determinação pela tenacidade e pela crença que teve desde o princípio em demonstrar que estruturalmente as tarifas da região norte do país precisavam ser equacionadas sob o prisma legal uma vez que nós temos que cumprir leis e contratos a Anel não faz leis mas a Anel cumpre contratos senhores diretores essa é a minha manifestação muito obrigado obrigado diretor sandoval depois de um voto de grande densidade os comentários do diretor Efraim os comentários feitos pelo cristiano e agora diretor sandoval elaborados por você também todos de grande densidade acho que vocês abordaram de maneira muito efetiva o que deveria ser dito eu vou aqui só resumir minha minha fala primeiro no que diz respeito a sustentação oral promovida pelo representante da empresa dizer que aqui na agência na casa de regulação é a base da nossa atuação é o respeito a contratos tanto assim o é que ao estruturar a conta covid uma operação que socorreu o setor elétrico com 15,3 bilhões de reais o princípio maior foi respeito a contratos nós temos um cristal que não o deixamos ser arranhado nessa pandemia do covid todo o setor elétrico nos últimos anos ele cresceu e foi estruturado em cima de respeito a contratos e isso permitiu o investimento de quase um trilhão de reais de recursos privados tudo pelo fato de termos um ambiente seguro e de respeitar contratos e cabe a agência nacional de energia elétrica nessa conjuntura respeitar os contratos e assim atuamos com total respeito aos contratos e não foi diferente quando do julgamento daquele processo da Seron de revisão tarifária extraordinária e aqui me permitam senhores diretores colocar que ao entrar na justiça questionando a decisão da ANEL no mandato de no mando de segurança ajuizado pela Seron o juiz federal da quarta vara do DF expressamente reconheceu que não foram observados os regulamentos registrando que o contrato de concessão prevê que a impetrante pode solicitar uma revisão extraordinária contudo para exercitar o direito a concessionária deve atender aos requisitos e regulamentos vigentes a concessionária não logrou apresentar informações completas para validação da base de remuneração regulatória parte crucial do processo de validação do laudo de avaliação apresentado pela concessionária essa aqui é a manifestação do juízo da quarta vara federal de Brasília e o juiz assim diante desse pronunciamento resta claro que o entendimento da ANEL naquele momento sobre a impossibilidade de conceder a RTE sem que fossem apresentados os dados suficientes para a validação da base pela fiscalização técnica da ANEL esse é o pré-requisito necessário como ele não foi apresentado não se pôde fazer a revisão isso demonstra senhores diretores que a pretensão das distribuidoras de obter a RTE com suporte em dados insuficientes foi rejeitada em diferentes instâncias na justiça federal e também aqui no âmbito administrativo então a negativa RTE lá de 2019 da da Seron não importa em desrespeito a contratos muito pelo contrário pois são justamente os contratos de concessão que preveem a necessidade de serem observadas as normas regulatórias vigente para a concessão da RTE e isso ficou devidamente ressalvado na ANEL e no Poder Judiciário o direito das distribuidoras de requerer a RTE no ano subsequente de 2020 que é o que o diretor Efraim abre agora então a audiência pública mas como disse o nosso procurador sem prejuízo do julgamento do recurso que ainda está em análise mas conforme ficou consignado tanto na ANEL que pelo Poder Judiciário a empresa tem esse direito de requerer em 2020 em substituição ao reajuste anual ora o faz desde que observe as exigências regulatórias para apresentação dos dados e assim o fez nesse processo de 2020 especialmente em relação às informações físicas dos ativos existentes no formato e estrutura da BDGD logo verifica-se que a ANEL preza pelo respeito aos contratos de concessão e pelos direitos dos concessionários todavia sem deixar de observar a necessidade de aplicação das regras regulatórias que regem os seus procedimentos administrativos e os pedidos de RTE então não é razoável ficar repetindo aos quatro ventos de que a agência não respeita o contrato pelo contrário a agência respeita contratos e foi com base no respeito ao contrato que aquele processo foi negado àquela época então é bom fazer essa contextualização para trazer os fatos à correta interpretação à correta narrativa que deve ser aplicada cumprimentar também aqui a manifestação do senador Marcos Rogério presidente da comissão de infraestrutura do senado federal e dizer que num trabalho a muitas mãos como já foi dito aqui pelos que me antecederam e num trabalho em que os órgãos estão conectados ou seja não tem nenhum órgão trabalhando de maneira insulada a agência interagindo com o ministério interagindo com o congresso nacional conseguimos editar a MP 998 que recebeu pelo mercado a denominação da MP do consumidor e essa MP ela se revela muito importante pois reduz tarifas em todo o Brasil reduz tarifas na na região em que é atendida pelas concessionárias que foram licitadas do grupo eletrobrás e também amortece tarifas na região norte do Brasil e sobretudo no estado do Acre e Rondônia quando se faz uma correção da distribuição dos custos da CDE do critério geoelétrico que estava em lei e assim os dois estados eram alocados na região sudeste e agora para o critério geográfico em que os dois estados então passam a ser alocados na região norte esse dispositivo retira um custo do estado de Rondônia que deveria ser arrecadado pelos seus consumidores de 106 milhões de reais agora no ano de 21 e retira um custo de 34 milhões do estado do Acre ressaltar aqui mais uma vez esse trabalho articulado coordenado pelo ministro de Minas Energia Bento Albuquerque em que tivemos conversas estruturantes com o presidente da comissão de infraestrutura do senado federal em que alguns desses dispositivos tramitavam no PL 232 de modernização do setor que ainda em seja aprovação do plenário do senado para ir para a câmara mas num diálogo aberto amplo e franco e com a preocupação clara de desoneração tarifária todos esses atores chegaram a bom termo e o senador Marcos Rogério também com a sua concordância entendeu que era importante retirar esses comandos do PLS 232 e transportar aqui para a MP que seria exarada pelo presidente Bolsonaro e tudo feito num ambiente de diálogo em que esses comandos estandos na MP também não foram interpretados como afronta ao Congresso Nacional fruto da conversa que se teve e fruto do benefício que essa medida traz para os consumidores de energia elétrica de todo o Brasil e diante desse ambiente onde as instituições atuam de maneira concatenada e que o diálogo amplo franco e aberto é travado pelas autoridades é exercido pelas autoridades a gente também conseguiu uma grande conquista nos últimos dias que foi a sanção pelo presidente da república do projeto de lei que resolve um impasse de 8.7 bilhões de reais no setor elétrico o impasse do GSF em que a agência atuando também em parceria com o ONS e a CCE deverá abrir a audiência pública em breve as reuniões estão sendo intensas o final de semana agora que teve foi de amplo trabalho e o importante é dizer que os cálculos estão sendo feitos de maneira a respeitar a visão das instituições da ANEL da CCE e do ONS e o material que vai ser disponibilizado à audiência pública vai refletir não a opinião da ANEL mas a opinião da ANEL a opinião do ONS e a opinião da CCE iremos apresentar um material robusto para ser refinado no escrutínio com a sociedade também sobre a manifestação do deputado Mauro Nazif o diretor Efraim contextualizou muito bem eu tinha preparado aqui uma contextualização mas até pelo adiantar da hora diretor Efraim e pela eficácia da contextualização que você fez eu vou me associar aqui às suas palavras e só reforçar que a gente aqui cumpre contrato então tudo que foi feito está dentro do contrato e dentro das regras da ANEL o deputado deve estar mal informado diante das alegações que apresentou não existe o menor risco de ativos está sendo considerado duas vezes que o consumidor estaria pagando duas vezes pelo mesmo ativo muito pelo contrário a privatização foi feita justamente para corrigir essa questão tinham ativos que estavam prestando serviço e não estavam na base de remuneração esse é um problema das empresas do grupo Eletrobras em que um dos objetivos da privatização era justamente corrigir essa base de remuneração de todas essas empresas e que a fiscalização da ANEL é firme é atuante é detalhista todos os ativos que estão considerados na base foram escrutinados passaram para o fiscalização e asseguro que não existe essa possibilidade de que ativos estão sendo remunerados duas vezes que a agência ela atua em fiel cumprimento ao contrato de concessão e as leis e que na condução desse processo a ANEL não deixou de observar a necessária aplicação das regras do regulamento e destacadamente a rigorosa fiscalização da base de remuneração e aqui é uma fiscalização bem rigorosa diferente de outros processos que tivemos de outros processos tarifários por um simples é por uma simples constatação como o processo de licitação permitia a abertura de toda a base de remuneração da empresa então nós estamos nós temos tendo que ter um olhar cuidadoso para essa base por exemplo no caso da Seron a base que estava fiscalizada era lá de 2013 então nós tínhamos uma base bruta em 2013 de 380 perdão estou com dado da Seron nós tínhamos uma base bruta em 2013 de 700 milhões de reais e uma brase líquida em 2013 de 370 milhões de reais e diante dos investimentos que foram feitos de 2013 para agora nós estamos com uma base bruta em algo de torno de 200 de 2 bilhões 220 milhões de reais e uma base líquida em torno de 1 bi 360 então tem uma diferença muito grande de valores o que exige que de fato a gente faça um trabalho detalhado de fiscalização desses valores diferente completamente diferente de uma revisão onde só é considerado os ativos incrementais e cumprimentar também o deputado Laerte Gomes parlamentar preocupado sensibilizado com a questão tarifária que transcende a fronteira de seu estado e atinge toda a região norte do país e a MP998 editada pelo presidente Bolsonaro de fato traz uma uma ação decisiva sobre as tarifas da região norte e como disse o diretor Sandoval que eu gostei desse termo diretor Sandoval e me permita parafrasear sem alquimia regulatória então não existe alquimia são dados objetivos está lá de onde está o recurso de onde sai o recurso para onde vai o recurso então eu diria que em três atos praticados no governo do presidente Bolsonaro em que o setor elétrico está sob a liderança do ministro Bento Albuquerque nós conseguimos efetivamente amortecer tarifas cito aqui em março de 2019 a quitação antecipada da conta CR em que retiramos 8.7 bilhões de tarifas a MP a MP 950 em que estruturamos a conta covid injetamos 15.3 bilhões de reais de capital de giro no setor e também para reduzir tarifas e agora a MP 998 acho que a conjunção desses três atos do presidente do governo do presidente Bolsonaro traz para os consumidores de energia elétrica de todo o Brasil redução efetiva de tarifa mais algum ponto não tendo em votação voto eu também acompanho a proposta de voto do diretor Efraim Cruz relator da matéria também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu instaurar consulta pública na modalidade de intercâmbio documental no período de 16 de setembro e aqui diretor Efraim vamos passar para 3 de novembro considerando que a 2 de novembro é dia de finados para 3 de novembro de 2020 visando obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento da revisão tarifária extraordinária contratual da energia rondônia com audiência pública virtual por teleconferência prevista para o dia 8 de outubro de 2020 bom senhores diretores propôs aqui a gente suspender a reunião e retomamos às 14h30 perfeito acompanha o voto bom almoço a todos vamos suspender a 34ª reunião pública e às 14h30 retomaremos e à toda viajski